e os desafios pedagógicos da educação no setor privado. Agradeço a presença mais uma vez. Esse é um debate fundamental. A gente enfrenta um período ainda de muitas dificuldades no Brasil, com uma média móvel de quase 3 mil mortos por dia. Aqui no estado do Rio de Janeiro não tem sido diferente. Continuamos por vários dias batendo mais de 300 mortos, um patamar considerado muito alto para a realidade aqui do nosso estado. E temos que pensar quais são as condições de enfrentamento dessa pandemia. Evidentemente, a Comissão de Educação tem como uma das suas funções principais o trabalho voltado para a garantia do direito à educação. E no momento de pandemia, pensar a compatibilidade do direito à educação com direito à vida, com direito à saúde, é o nosso principal desafio. E essa é mais uma audiência pública que a gente realiza, como a que realizamos há poucas semanas atrás, em conjunto com a Comissão de Saúde, buscando justamente nos debruçar sobre esses temas. A gente convidou, evidentemente, a Secretaria de Estado de Educação, que tem um papel de coordenação sobre todo o sistema estadual de ensino. Convidamos a Secretaria Estadual de Saúde, que é a principal autoridade sanitária do nosso estado, além de representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos profissionais, dos gestores e das comunidades escolares, para participar dessa audiência pública. Temos aqui já a presença da deputada Marta Rocha, membro titular da Comissão de Educação e presidente da Comissão de Saúde dessa casa. Temos a presença do deputado Rubens Bontempo, vice-presidente da Comissão de Educação. Por enquanto, eu acredito que sejam esses os deputados aqui presentes. E vamos dar início à nossa assembleia, à nossa audiência. Dessa audiência, vamos fazer um formato um pouco diferente da outra, onde acabou que a participação dos deputados ficou prejudicada. Então, após as falas iniciais, nós vamos passar a fazer um revezamento entre fala dos convidados e as falas dos deputados, para permitir que os deputados possam participar do debate. Afinal de contas, essa audiência também tem com muitos objetivos fomentar a atuação parlamentar dos deputados, o que a gente pode fazer para contribuir, para incidir sobre esses processos. Destaco aqui também a presença de alguns especialistas convidados, o professor Hermano Castro, da Fiocruz, a professora Marta Maia. Eu vou aqui verificando os demais convidados, os especialistas aqui. Nesse momento, estão com a janela fechada, pelo menos estão aparecendo para mim com a janela fechada. À medida que forem chegando, abrindo as janelas, a gente vai registrando a presença e inserindo nessa lista para fazer uso da palavra. Bom, eu queria começar convidando para fazer uso da palavra a representante da Secretaria de Educação, Dulce Galindo. Ontem à noite, eu tive uma conversa com o secretário estadual de Educação, Conte Bittencourt, onde ele informou que hoje estaria sendo publicado um novo decreto disciplinando a questão do funcionamento das escolas nas bandeiras do estado do Rio de Janeiro. A gente vinha acompanhando com muita preocupação desde que a resolução conjunta CEDUC-6, de número 1536, de 25 de janeiro, teve o seu artigo 6º suspenso pelo governo do estado, de forma inexplicada, inexplicada porque não houve nenhuma justificativa. A gente, em conjunto com a deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde, solicitou esclarecimentos do governador de qual foi a motivação, qual foi a base técnica para a suspensão do artigo 6º. E até agora não obtivemos resposta. Então, nos preocupou muito e segue nos preocupando essa ausência de disciplinamento, porque na nossa visão, evidentemente, quando as condições sanitárias se encontram em risco alto ou muito alto, é o momento de pensar todas as medidas para preservar a vida, e a suspensão daquele artigo 6º deixava uma lacuna gravíssima, justamente no que diz referência ao momento mais crítico da pandemia. A nossa última audiência tinha sido imediatamente após essa suspensão dos efeitos do artigo 6º desse decreto, não tendo ainda nem a Secretaria de Educação, nem a Secretaria de Saúde, tido condições de trazer os elementos que subsidiavam aquilo que, ao que foi apresentado, tinha sido uma decisão mais do próprio governador. Hoje nós vamos poder aprofundar isso um pouco mais. Então, eu começo convidando a chef de gabinete do Secretário Estadual de Educação, a professora Dulce Galindo, para fazer uso da palavra, já entrando nesse debate com relação à rede pública, à rede privada, que hoje é o foco daqui, mas como é que está essa nova orientação da Secretaria de Estado de Educação. Bom dia, Dulce. Obrigado pela presença. O microfone está fechado, Dulce. Tem que abrir o microfone. São os desafios do mundo tecnológico. Bom dia, presidente Flávio Serafini. Bom dia, deputada Marta Rocha, deputada do Mês Bom Tempo, que eu estou vendo demais deputados e a todos os presentes. Nós, desde o início da nossa atividade aqui na Secretaria de Educação, tem sido uma preocupação constante editar as normas e equipar as nossas escolas, obedecendo os protocolos todos da saúde, da vida sanitária, porque, a princípio, enfrentamos a necessidade de levar para as escolas os alunos de terceiro ano do ensino médio que iam se submeter ao Enem, e foi uma tarefa pesada. A partir daí, nós pudemos ir aos poucos, levando recursos para as escolas e contando com o trabalho árduo das diretoras, preparando. Eu tenho certeza que nossas escolas estão todas, hoje, preparadas, com ambiente seguro, cumprindo todas as normas sanitárias. Mas nós vivemos dentro de um cenário, não é apenas a escola, não é apenas o ambiente escolar. E há uma característica da nossa rede, que é o uso grande de transporte público. Isso é uma preocupação constante na nossa avaliação, de como proceder com esse processo de reabertura das escolas. Nós publicamos e saiu hoje no Diário Oficial e a Resolução 5930, dispondo, mais uma vez, sobre protocolos de atendimento nas unidades escolares, fazendo, mais uma vez, a manutenção da bandeira para a nossa rede roxa e vermelha, as escolas só atendem, como vem atendendo, nesse sistema de busca do material impresso, porque atende aqueles alunos que não têm dispositivo algum, que precisam ir lá, então eles vão buscar o PDF, para distribuição de kit alimentar, para busca de documentos e só. Bom, essa é a deliberação para a nossa rede. Em relação à rede particular, a gente deixa claro no artigo 13, que elas deverão seguir a definição municipal, porque é a vigilância sanitária municipal que tem atribuição de fiscalizar, de acompanhar as normas. É claro que todas as normas que estão dispostas nas nossas resoluções vêm sendo seguidas também e vêm sendo observadas por nós, mas é o critério municipal, que ele tem variado bastante, de cidade a cidade. A nível de restrição, a gente já vinha falando na outra resolução anterior, que era a medida mais restritiva, mas eu acho que hoje está mais claro que nós trabalhamos com a autonomia municipal, foi uma decisão do STF, e a própria delegação de competência que a Secretaria de Estado de Saúde confere à municipalidade no que tange à vigilância de normas sanitárias. Então, em resumo, é esse teor da nossa nova resolução. Basicamente é isso. Depois, se quiser, a gente pode ir detalhando. Mas eu acho que esse é o resumo inicial. Temos maior organização também para a possibilidade das novas bandeiras, que a qualquer momento pode mudar e desejamos que mude. Para a laranja, desejamos para a saúde de todos nós e porque nós sabemos que não é fácil viver o ensino de modo remoto. Ele apresenta dificuldades. Nós temos dificuldade ainda de conexão, nós temos dificuldade de falta de dispositivo por parte dos nossos alunos. Então, se a gente puder chegar na bandeira laranja recebendo, ainda assim, com um percentual, com controle, porque o espaço físico da escola vai ter que respeitar o distanciamento social. Então, nós pensamos em forma de rodízio para o atendimento dos alunos e percentuais bem definidos para que as salas de aula comportem os alunos que desejarem retornar à escola, mantendo todo esse regramento que já definimos desde setembro. Mas a principal preocupação realmente é que nós temos um volume grande de alunos que se utilizam do transporte público. Então, a gente consegue controlar o ambiente escolar, mas é muito difícil você controlar também a circulação de alunos e professores. Essa é a nossa motivação para essa resolução. Acho que é só e fico à disposição para qualquer dúvida, estabelecimento necessário. Obrigado, Dulce. Não obstante uma série de preocupações que temos, achamos importante a Seduc manter essa diretriz de não funcionamento nas bandeiras roxa e vermelha e com nenhum tipo de aula presencial. Achamos que a gente está vivendo no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, uma banalização do risco de morte, o que é muito grave e tem nos preocupado. Então, é nesse sentido que eu quero passar a palavra para a Secretaria de Estado de Saúde, indagando, não sei se o secretário está presente, acho que sim, né? Bom dia, secretário. Bom dia a toda a equipe da Secretaria de Saúde. Obrigado pela presença. Eu gostaria de começar indagando a secretaria sobre essa questão da suspensão do artigo 6º da resolução 536, se há estudos, se há um processo que tenha balizado essa decisão no âmbito da Secretaria de Saúde ou se ela se deu no âmbito mesmo do gabinete do governador e pedindo para que brevemente passe qual é a avaliação que a secretaria tem feito sobre as condições sanitárias para o funcionamento das aulas no atual momento da pandemia. Eu lembro que o Estado do Rio de Janeiro tem cerca de 16 milhões de habitantes e a educação básica no nosso Estado movimenta cerca de 4 milhões de pessoas. Essas decisões, logo, não dizem respeito somente à educação, dizem respeito a toda a sociedade, porque o setor de educação, ao se colocar em funcionamento ou se colocar em isolamento, em distanciamento social, ele impacta diretamente 25% da sociedade fluminense, o que evidentemente tem grande incidência sobre os números da pandemia. Então, quando a gente está falando da educação, a gente está falando da educação específica, dos profissionais, dos estudantes, das famílias, mas também do conjunto da sociedade. Eu quero registrar aqui a presença da deputada Zeidã, do deputado Noel de Carvalho. Acho que são só esses dois deputados que entraram aí após o registro inicial, que eu já tinha feito da presença de outros deputados. E vou registrando aqui a presença dos outros deputados ao longo aqui da nossa audiência. Agradeço a presença também dos deputados e passo a palavra para o secretário Carlos Chaves. Obrigado pela presença, secretário. E peço também, secretário, se for possível, já partilhando aí, já que vocês conseguiram se reunir com a vigilância sanitária, também a vigilância sanitária possa nos dizer como está o processo de fiscalização. Se tem feito isso diretamente, se está recebendo algum tipo de retorno dos municípios. A gente, na Comissão de Educação, recebeu mais de 160 denúncias de escolas privadas que estariam funcionando, desrespeitando regras mínimas de funcionamento. Eu não sei se a vigilância sanitária do Estado tem feito essa fiscalização direta, se tem acompanhado isso junto aos municípios, ou se está com a compreensão de que isso é da responsabilidade exclusiva dos municípios. Também, então, gostaria de já colocar essa questão para que a gente possa aqui ir fomentando o nosso debate. E, na sequência, eu vou passar a intercalar convidados com parlamentares. Com licença, bom dia, bom dia, deputado. Bom dia a todos os presentes. Como sempre, estamos à disposição sempre da visualização dos contores, de todas as comissões. Desculpa a voz, que ainda está bastante ruim. Então, o que acontece, eu estou passando aqui com a vigilância para dar todos os crescimentos necessários, e qualquer outro que for necessário, não é um ponto para responder. Então, vou passar agora ao doutor Mário, à doutora Cláudia, que são responsáveis de discutir isso, inclusive, com a Secretaria de Educação. Com licença, vou passar a palavra para eles. Bom dia, bom dia, deputado. A doutora Cláudia Serafini, em nome do senhor, eu agradeço. E salve todos os alunos parlamentares na sala, com a Secretaria de Educação e a todos os outros colégios. Inicialmente, eu queria relatar, eu sou Cláudia Mello, do secretário de vigilância em saúde, do secretário de vigilância em saúde, da vigilância sanitária. A gente tem, assim, acompanhado desde o início da pandemia esse monitoramento, essa preocupação. A gente sabe que na saúde, a saúde escolar, é aquilo que não é uma saúde física, uma saúde biopsychosocial. A gente também entende que a gente começou a crescer o conhecimento, é um conhecimento, tem crescimento desde o início. É um conhecimento, como eu sempre falo, que ontem era uma verdade, que hoje não é mais. Mas a gente foi tentando mudar e aprender cada vez mais com alguns estudos internacionais, claro que a gente vive no Brasil, mas o mundo está vivendo ao mesmo pânico em relação às crianças não estarem tendo o seu entendimento, a sua compreensão de como poder participar da sociedade, do adolescente, de como estarem presentes também na sua falta de contato dentro da escola, que é uma estrutura que não faz só educação, mas o conhecimento, o aprendizado. A gente, inicialmente, tinha um mapa de risco em que a escola, a gente já primeiro vai falar numa mapa de risco, ele é baseado no instrumento do PONAS, no instrumento nacional, que a gente está desde o início monitorando a partir dali as bandeiras dos municípios e das regiões de saúde do Estado. A gente estava, primeiro, numa orientação em que a relação à educação, ele poderia funcionar somente até a bandeira laranja, mas a gente entendeu que, em relação também, para ter uma visão ampla em relação a públicos e privados, para nós, tem o mesmo movimento em relação ao entendimento, como eu falei, do ciclo social e de saúde, nesse conjunto. A gente, então, evoluiu, fez um estudo também, um pouco de avaliação, uma recomendação que já foi, que é o Ministério Público, da doutora Márcia, da doutora Té, a gente tem o nosso com o doutor Emiliano, que é quem acompanha, inclusive, a parte da educação também, e a gente avançou entendendo que, na bandeira vermelha, a gente tem uma situação de que, desde que cumpriu todos os requisitos de mitigação de risco no ambiente escolar, a gente consegue também entender que, no vermelho, as escolas que tenham segurança sanitária para tal, poderiam funcionar. A gente pode avançar e ter um pouco mais de amplidão, de sentido, entender que há regiões e há locais que têm as suas particularidades e, assim como, alguns municípios foram entendidos, como foi falado, tem a sua autonomia, a gente entende que, de um modo amplo, tanto privado como público, esse estudo nos embasou um avançar para poder entender que, na bandeira vermelha, como eu repeti, desde que todos os riscos mitigados, a gente consiga ter um retorno um pouco mais ampliado para essas crianças, crianças e adolescentes como um todo. A gente, a partir disso, construiu também uma revisão na técnica anterior que dizia sobre o mapa de risco até a bandeira laranja, ele foi também já refeito e entendido que a gente articulou nossa recomendação com a técnica da vigilância no sentido de ter a possibilidade também de que, desde que todas as bandeiras de alças sanitárias fiscalizando e acompanhando essas escolas, consigamos ter uma prisão também de retorno presencial, digo, híbrido, a gente sabe que para conseguirmos ter esse distanciamento, essa necessidade do álcool gel, da máscara, ele vai ter também um espaçamento mais dificultado em relação às salas de aula da rotina. Então, de modo presencial, a gente se diga igual ao híbrido, que, na verdade, as escolas não voltam totalmente presencial, porque para respeitar esse distanciamento é necessário o híbrido ou a remoto, o parcial, como seja o modelo desse que tem um programa de retomada dessas escolas. Então, essa é a nossa posição no sentido de ganho de conhecimento, vou passar um pouquinho a palavra para a doutora Asna, que é a área sanitária, somos servidoras de carreira desde isso aqui, então estamos na sanitária, minha origem é a sanitária também, eu estou na epidemiológica já na direção de saúde há uns anos, mas minha origem também é a direção sanitária, a gente tem acompanhado muito também, não executando, já vai explicar melhor, mas monitorando também uma preocupação muito próxima dos municípios. Ela já está aqui conosco, nós estamos aqui há 20 anos, e a preocupação não só da parte gestão, mas a parte técnica como um todo, e para poder estar aproximando técnica e ponta, ao mesmo tempo na vigilância. A doutora vai falar um pouquinho sobre a parte da vigilância sanitária, com relação ao acompanhamento que a gente tem feito durante a pandemia, e ela vai poder falar um pouco para o senhor. Bom dia, boa noite. Desculpa, só antes da subsecretária Adina falar, essa nota técnica já foi publicada? Qual o número dessa nota técnica que renovou? A sua nota técnica foi que ela pegou, ela foi que ela fez, a revisão foi feita ontem, enviada aos municípios, a técnica SVS 10.20.21, a gente pode enviar depois ao senhor, e a recomendação está no SEI, que eu posso depois formar também para o senhor, a recomendação no SEI, enviada ao secretário, que a gente enviou a norma de controle também, a nota técnica, era anteriormente a nota técnica número 10, transformou na técnica número 20, para a revisão da bandeira para bandeiramento vermelho na educação. Então, a gente pode enviar o senhor, eu solicito que encaminhe essas duas notas técnicas, por favor, e o SEI, para a nossa secretaria, já que já foi encaminhada aos municípios, já são documentos finalizados, então, públicos, para que a gente possa ter acesso o mais rápido possível. Eu agradeço. Uma palavra, por favor, a doutora Adna. Boa tarde, bom dia a todos. Como a doutora Cláudia falou, nós estamos aqui há alguns anos e conseguimos, através disso, fazer uma boa interrupção entre os diversos atores da secretaria e na vigilância sanitária, nós temos uma coordenação que é chamada coordenação de apoio às ações de vigilância sanitária, que trabalha exatamente com a descentralização das ações e o apoio às vigilâncias municipais. Nós, no início, em setembro de 2020, nós fizemos um manual, que era um manual de apoio orientativo e suporte para as vigilâncias sanitárias em relação aos cuidados preventivos para as unidades escolares. Fizemos, então, uma capacitação, um treinamento e também fizemos um roteiro, que era também orientativo para a fiscalização dessas unidades escolares por parte dos municípios, já que é uma atividade descentralizada, desde a 1058. E fizemos, também, temos uma área de apoio dentro da coordenação, que é a assessoria, que faz a interlocução de área com os coordenadores de vigilância sanitária e temos um outro grupo de monitoramento, que é da área de alimentos, que também faz esse monitoramento das unidades também de maior complexidade, que seriam as creches. Toda essa atividade tem sido diária. Todo o recebimento de denúncias, quando relacionadas à atividade escolares nos municípios, nós recebemos e reencaminhamos as vigilâncias municipais e temos o retorno da informação, se pertinente ou não, dentro do grupo. Não formalizado, mas, até o momento, não tivemos nenhuma informação que não fosse, por parte das vigilâncias municipais, não tivesse capacidade de que eles pudessem as diversas denúncias. Então, nós estamos, desde o início da pandemia, desde o início também, logo da liberação desse manual, recebendo essas informações, partilhando, e temos uma equipe disponível para o apoio se a vigilância municipal da região solicitar. Então, eles nos solicitam, nós fazemos reuniões titulares para que a gente possa, sempre no momento que acontece algum problema maior, nós mitigarmos os riscos. Eu acho que, então, você vai também, é que esse manual também de orientação de escolas foi publicado, divulgado na página da Secretaria, o manual robusto, que fala de vários itens, não só distanciamento, mas de orientações, e é um manual que foi também treinado, controlado. Ela falou que uma reunião, não foi apenas um manual, que foi apenas divulgado e sim aproximado às vigilâncias. A gente pensou muito mais até em vigilâncias de menor porte, até as grandes vigilâncias sanitárias. Tem, às vezes, muitas organizações grandiosas em relação à parte tecnológica, mas pensando no momento do município, a gente produzia um material bastante robusto que pudesse ajudar nesse movimento para aqueles que não tivessem ainda uma agilidade naquele momento para começar a fiscalização. E tem a divulgação desse manual na página da Secretaria de Saúde, e foi bastante divulgado desde o início do ano passado. Foi lá no 2020 essa publicação, mas parece como algumas outras publicações, algumas outras manuais que a Secretaria divulgou. Teve também a parte de hotéis, a parte de vários restaurantes. Então, um deles, as áreas de maiores preocupações sanitárias, ela produziu um manual que foi que todos eles foram repassados para as vigências sanitárias dos municípios, sempre pensando em todos. A gente sabe que a capital, por exemplo, é robusta, tem um quinto bastante fortalecida, não que o chão seja forte, mas na sua agilidade de produção de documentos, a gente queria ajudar de modo harmônico para que pudessem ficar todos com a mesma informação. Essa é a nossa fase, que estamos à disposição, acho que nesse momento seria essa a informação que foi solicitado. Muito obrigada. Só para deixar bem explícito aqui então o entendimento, essa ação de vigilância e fiscalização ela tem se dado em parceria com os municípios e a Vigilância Sanitária Estadual não tem feito nenhuma fiscalização em loco, encaminhando as questões que recebe para as respectivas vigilâncias municipais, é isso? Exato, por conta da competência, as vigilâncias estão competentes, treinadas para fazer essa ação, estão mais próximas à realidade, que o próximo aponto é a realidade do município, então nós entendemos, nós fazemos a coordenação e um momento que uma situação ela se mostra preocupante, nós nos colocamos à disposição para estar junto com a equipe municipal. Geralmente, quando há algum ponto que a provisão foi de perda, tem alguma dúvida, além de só uma interlocução verbal, elas pedem a ação nossa e nesse movimento todo, a ação de lá para cá foi uma interlocução importante, mas não foi solicitada, já aconteceu em outras áreas no último momento, algumas parcerias para a parte de água, por exemplo, a parte de alimentação, que fez uma parceria muito intensa na questão conjunta, mas mesmo no momento escolar não houve uma cooperação e um atoramento, também temos sido vencidos, para a Mônica, não tem sido feito em logo pelo Estado, não, nesse momento, não. Muito obrigada. Obrigado. Bom, agora, como combinado, na nossa última audiência, que ficou um pouco mais dificultado dos parlamentares falarem, eu vou passar a palavra para a deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde, e passo a intercalar a fala dos deputados com os nossos convidados. Então, com a palavra, deputada Marta Rocha. Bom, bom dia a todos e todos, quero cumprimentar o presidente Flávio Serafini, nosso querido deputado Rubem Bontempo, Noel de Carvalho, que fico feliz de ver por aqui, que está se recuperando aí da Covid, fazer um cumprimento especial ao nosso secretário Carlos Chaves, que sempre está à disposição da Comissão de Saúde, sei das suas inúmeras tarefas, pedir a nossa querida Dulce, que leve o nosso abraço fraterno ao secretário Conte Bittencourt, cumprimentar todas as pessoas presentes na figura da professora Marta Maia e na figura também do professor Hermano Castro da Fiocruz. Presidente Flávio Serafini, eu tenho uma angústia comigo e essa angústia aumentou a partir do decreto 47576 de 2019 de abril de 2021, que determinou que a educação é serviço essencial. é óbvio que ninguém tem dúvida que a educação é algo essencial à vida de qualquer pessoa, sobretudo das nossas crianças e adolescentes, mas a determinação como serviço essencial vai acarretar, inclusive, impactos na garantia dos direitos dos servidores da área da educação. nós ainda não conseguimos chegar a uma atualização das vacinas para os profissionais da saúde, perdão, da educação. No município da capital, no nosso entender, está havendo um olhar equivocado em separar os servidores da rede pública de educação dos servidores da rede privada de educação, me parece que a COVID não escolhe se é da rede privada ou da rede pública, a gente percebe, inclusive, que na rede privada os profissionais de educação têm pouca capacidade de oferecer qualquer tipo de argumento ou resistência às ordens que são determinadas, e eu queria dizer aqui da minha preocupação exatamente com essa análise que está sendo feita pela vigilância sanitária. Ou seja, eu quero pedir muito, vejo aqui a doutora Renata Carbonel do Ministério Público, e aí já me dirigindo ao secretário e à doutora Renata, me parece que os profissionais da educação ficam à mercê do seu próprio destino, porque não me parece que haja nem uma ação de controle e uma ação que possa determinar a suspensão das aulas, e isso fica um pouco a secretaria, pelo que eu pude entender, está como está exercendo um papel de um monitoramento, mas não um papel determinante no sentido de suspender as aulas, colaborativo com a vigilância municipal, e eu queria entender um pouco melhor isso, quem é que vai garantir a segurança sanitária dos nossos alunos e também dos profissionais da educação diante da constatação das condições não adequadas ao retorno às aulas, eu não consigo entender que a região metropolitana esteja em bandeira roxa e que em algum município a gente sabe que isso está acontecendo ou em alguma escola da rede privada possa se pensar em aulas presenciais, eu não consigo entender e a gente sabe que isso está acontecendo em alguns locais do nosso estado, então a minha preocupação é quem é que faz não só a coordenação mas tem onde está o poder seja da área da saúde ou dos órgãos de controle como o Ministério Público para determinar o não prosseguimento das aulas quando constatada uma irregularidade, acho que volto a dizer que tenho a sensação que os profissionais de educação ficam à mercê do seu próprio destino sem haver por parte dos órgãos de controle uma atuação mais imperativa, eram essas brevíssimas considerações e elogiando vossa excelência pela iniciativa desta audiência e eu estou aqui muito mais como integrante dessa comissão que muito me orgulha mas também trazendo aqui o olhar da área da saúde muito obrigada Obrigado deputada Marta Rocha agora na sequência eu gostaria de passar a palavra para o professor Hermano Castro diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz bom dia professor obrigado pela presença aqui mais uma vez passo a palavra pedindo que o senhor possa trazer para a gente aqui qual tem sido o acumulado o acúmulo da Fundação Oswaldo Cruz da Escola Nacional de Saúde Pública no que diz respeito a essa questão da segurança sanitária para o retorno das aulas presenciais tanto no que diz respeito ao ambiente escolar quanto no que diz respeito aos impactos dessas atividades no conjunto das condições epidemiológicas da sociedade Obrigado Flávio pelo convite quero cumprimentar todos os parlamentares deputados aqui presentes cumprimento a nossa presidente da Comissão de Saúde deputada Marta Rocha a você Flávio Serafino como presidente da Comissão de Educação e assim cumprimento todos os parlamentares presentes cumprimentar as autoridades da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria de Educação e quero comentar também todas as lideranças aqui presentes dos sindicatos o meu papel aqui ele é um pouco trazer para reflexão o que tem como é que como é que tem sido essa epidemia ao longo já de mais de um ano né então a gente a Fiocruz tem apresentado indicadores tem se colocado sempre com informações qualificadas a partir de análises epidemiológicas a gente tem lançado boletins quase que semanais às vezes duas vezes por semana com boletins informando o processo de toda a pandemia e os indicadores que a gente tem colocado tem sido útil principalmente para chamar atenção dos gestores né e eu vou tentar aqui um pouco recuperar alguns desindicadores eu acho que o mapa do estado como já foi apresentado ela mostra exatamente o impacto da pandemia né bandeira roxa bandeira vermelha mas eu acho que tem mais coisas aí que a gente poderia pensar quando se fala em retorno às atividades escolares eu concordo com com a deputada Marta atividade escolar é um direito né é uma atividade essencial mas antes tudo é um direito da sociedade mas ela ela precisa ter uma certa proteção ela não tem o mesmo papel de por exemplo da polícia ou de um hospital que não pode fechar quando tem um tsunami por exemplo como esse da pandemia ela tem que ficar aberta é diferente de uma escola né onde você precisa proteger a vida das pessoas que ali vão circular e vão habitar então eu queria primeiro é falar de alguns indicadores muito rapidamente porque isso as pessoas já de uma certa forma conhecem que isso a imprensa vem noticiando mas a transmissão comunitária que é um um fator importante a taxa de contágio o Rio de Janeiro ele não consegue ficar abaixo de um ou pelo menos próximo de 0,5 aquela taxa de contágio em que 100 pessoas passa para 100 e você precisa reduzir quando a gente fala taxa de contágio de 0,5 significa abaixo de 100 pessoas vai passando para 50 e assim vai diminuindo a taxa de contágio o Rio de Janeiro assim como a capital nós nunca conseguimos atingir níveis ideais mas sempre em torno de um e agora por exemplo o município do Rio está com 1,43 a mesma coisa é o número de casos novos que é um indicador importante para o retorno escolar o número de casos novos ele tem que estar muito abaixo em torno de um até cinco casos novos por 100 mil habitantes pelo menos nos últimos sete dias mas nós temos sempre mantido níveis elevados em alguns casos acima de 100 que é impeditivo para o retorno escolar e muitos municípios não atendem esse indicador um outro indicador importante que é a disponibilidade de leitos esse vocês têm acompanhado diariamente a própria orientação do Conasco ou Nascente que eles chamam de faixa verde você tem que ter pelo menos 25% de leitos livres e a gente tem ao longo do tempo sempre acima de 80 90 agora nós estamos com com valores bastante elevados com relação a taxa de ocupação 87% para leitos de UTI no estado e 95% a taxa de ocupação no município o que significa aquilo tudo que a gente condena fila as pessoas nas unidades de saúde sem kit de intubação completo as pessoas indo a óbito sem poder estar sem ter um acesso a um respirador eu acho que a gente vai repetir provavelmente os dados vão começar a aparecer o que aconteceu no ano passado 27% das pessoas que morreram não tiveram acesso a um leito de UTI e é possível que esse ano provavelmente somente ou seja quase um terço das pessoas não puderam ter acesso a um sistema de saúde adequado para poder salvar sua vida e se a gente olhar alguns dados assim mais detalhadamente em termos de letalidade o Rio de Janeiro ainda é um estado com uma letalidade muito alta a letalidade é o número de pessoas que morrem por covid relacionado ao número de casos de covid ou seja a média nacional em torno de 2.6 a letalidade aqui a média no Rio de Janeiro está 5.8 e no município do Rio de Janeiro a letalidade é de 9 ou seja de cada 10 pessoas que tem covid pelo menos uma vai morrer então é uma letalidade muito elevada e um outro dado que eu acho que a gente também vai começar a trabalhar de forma mais concreta e essa semana nós apresentamos isso numa uma live da Fiocruz sobre a transmissibilidade em crianças a diferença a diferença de óbitos por exemplo de 0 a 19 anos de por mil mortes em caso de covid é muito diferente por exemplo do Rio e São Paulo o Rio de Janeiro tem tido 3 óbitos de 0 a 19 anos ou seja crianças e adolescentes por mil mortes de covid o estado de São Paulo tem tido um óbito por mil mortes de covid então nós temos 3 vezes mais óbitos na faixa etária de crianças e adolescentes são dados que a gente tem disponibilizando pela Fiocruz uma outra eu queria chamar atenção também que assim historicamente a gente não tem conseguido trazer a pandemia para níveis aceitáveis né isso é uma realidade a gente teve uma redução lá em outubro e aí depois tem vai subindo janeiro, fevereiro, março continua subindo e aí começa a diminuir um pouquinho você tem medidas restritivas nas cidades muito heterogêneas muito heterogêneas a gente vê Baixada Fluminense com um modelo Caxias, São João de Miriti Rio de Janeiro Niterói com outro modelo e isso facilita essa falta de orientação maior do estado e essa relação com os municípios a forma como elas estão se dando a gente está vendo isso na vacinação também facilita essa transmissão né então a circulação de pessoas a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que recebe 30 a 40% das pessoas da Baixada para o trabalho então isso tudo acaba aumentando muito a circulação do vírus entre os municípios então precisa ter realmente uma ação mais enérgica nos estados então voltando aqui para a questão do ensino para a gente ir encerrando o ensino presencial nas escolas e universidades eles representam risco elevado de transmissão principalmente quando a situação do município do estado está com a situação epidemiológica muito elevada do ponto de vista de casos e mortes então ele sim representa um risco de maior transmissão e de um modo geral os ambientes escolares precisam estar preparados para lidar com esses riscos e garantir essa proteção de funcionários trabalhadores e alunos como a gente tem apontado então eu queria deixar um dado aqui para reflexão são os dados da CAGED que é o cadastro geral de empregos do Brasil que é do Ministério da Economia então a gente os dados levantados só de professores do ensino fundamental do ano passado e eu quero só sinalizar que o ano passado de março até julho nós tivemos praticamente as escolas fechadas no Brasil inteiro e elas reabrem no segundo semestre de diferentes maneiras em vários estados mas é um dado para a gente pensar e esses dados vão ser analisados posteriormente por nós nós tivemos no primeiro trimestre primeiro semestre de 2020 ou seja quando estavam fechadas as escolas 137 mortes de professores do ensino fundamental e no segundo semestre com abertura nós tivemos 178 mortes de professores com aumento de 40% nessa mortalidade a gente precisa analisar agora bem essas causas agora se a gente pegar janeiro e fevereiro de 2021 ou seja os dois primeiros meses do ano nós tivemos 83 mortes de professores do ensino fundamental em 2021 e janeiro e fevereiro quando ainda não tinha pandemia lá em 2020 nós tivemos 42 mortes ou seja nós dobramos o número de mortes de professores voltamos a insistir porque são dados de baixa de carteira por morte de professores e a gente já identifica nos dois primeiros meses um dobro de mortes entre esses professores comparado com 2020 são dados que são analisados o que a gente chama de estudos ecológicos que são correlações que orientam a gestão isso é importante eu trabalho com poluição do ar e a gente faz isso muito aumentou a poluição aumenta a mortalidade por doença respiratória então da mesma forma nós tivemos uma pandemia e provavelmente deve ter impactado na mortalidade de determinadas categorias a gente já viu que categorias como motoristas faxineiros foram as que mais morreram quase que multiplicou por dois ou três a mortalidade de determinadas categorias profissionais então é um dado importante que a gente precisa pensar na abertura outra coisa que a gente tem chamado a atenção não dá para separar embora essa audiência seja para o setor privado é importante para ver as questões relacionadas nessa área da educação mas a gente não pode ter a ação de saúde diferenciada você não pode abrir um e não abrir o outro se tiver que fechar tem que fechar igual e se tiver que vacinar tem que vacinar igual então são questões que não podem ser diferenciadas do ponto de vista da saúde ela é uma só como a gente chama então para fechar algumas questões que a gente chama atenção auxílio emergencial é fundamental para as populações renda enfim para que possa permanecer em casa e ações diferenciadas na área da educação na área das escolas com cartão alimentação para as crianças enfim são medidas que são necessárias para que a gente possa garantir uma 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 pelo menos reduzir os prejuízos de um ensino fechado das escolas fechadas reduzir a violência em crianças adolescentes enfim reduzir todos os impactos negativos que a gente tem apontado nas escolas então é isso os dados mostram ainda que a situação da pandemia do Brasil continua acelerada e grave sem vacina vacina para atingir 70% para a maioria dos especialistas não acredito que esse ano a gente atinja aquela imunidade coletiva para que a gente tenha mais tranquilidade e que portanto as análises por município vão ser necessárias do ponto de vista epidemiológico para entender o que deve abrir e o que deve fechar mas nesse momento ainda a Fiocruz aponta que é importante que se mantenha a maior parte das atividades econômicas fechadas para trazer os números de casos e mortes para os níveis aceitáveis pelo menos próximo de zero então é um pouco isso que a gente queria apresentar aqui obrigado obrigado professor Hermano eu passo a palavra agora para o senhor Luiz Mansur representante do SINEP Sindicato das Escolas Particulares do Rio de Janeiro bom dia passo a palavra ao senhor para que apresente como é que as instituições privadas de ensino tem se posicionado e acumulado posição sobre esse conjunto de temas que nós estamos debatendo aqui bom dia deputado demais deputados demais participantes em relação em relação a área do SINEP RJ nós abrangemos 61 municípios do estado e a nossa realidade destes municípios elas cumprem os decretos de cada um dos seus municípios todos os nossos municípios está com escola única e exclusivamente funcionando no modelo remoto não tem atendimento presencial alguns municípios em que foi liberado o atendimento presencial as escolas têm cumprido todos os protocolos que a vigilância sanitária nos impõe com a fiscalização da vigilância sanitária prévia no sentido de só abre depois que a vigilância sanitária nos visita e confirma o cumprimento dos protocolos as exigências de distanciamento de quantitativo de alunos então o que tem acontecido é uma diversidade muito grande em relação a cada município nós temos municípios em que a escola está fechada presencialmente desde março de 2020 e temos alguns outros em que foram liberados alguns segmentos a partir do ano de 2021 com toda a segurança determinada pelos protocolos municipais o SINEP tem orientado as nossas escolas que cumpram os protocolos com bastante rigidez o SINEP orientou as escolas no sentido da feitura dos protocolos e a gente tem mantido contato com os diversos municípios com as secretarias de saúde e com a vigilância sanitária no sentido do cumprimento dos protocolos individuais de cada município mas a maioria deles ainda só está funcionando remoto os nossos professores e funcionários receberam todos os equipamentos necessários quando estão na escola e tudo que é necessário no sentido de ocorrência de casos é comunicado à vigilância sanitária de forma imediata a opção do envio dos alunos é uma opção da família nossas escolas como eu disse estão funcionando as que estão impedidas do presencial só no sistema híbrido e nos municípios permitidos no sistema em que o pai manda ou não a criança para a escola isso é uma opção da família limitado pelos protocolos individuais de cada município então a gente tem uma variedade muito grande na área do SINEP-RJ com certeza pelo levantamento feito pelo SINEP a maioria dos municípios não está autorizando o presencial está sendo a maior parte das aulas no remoto os que autorizam são os segmentos mais baixos de idade menor ou seja educação infantil e primeiro segmento de ensino fundamental em que o remoto não tem muito efeito não atende satisfatoriamente filhas porque elas dependem de contingenciamento dessas crianças que são muito pequenas os segmentos de fundamental 2 de sexto ano até o ensino médio é mais fácil esse procedimento remoto então a realidade que a gente está vivendo é essa alguns municípios abriram e depois retornaram em virtude do acirramento da pandemia e a gente tem cumprido mais os protocolos dos municípios mais do que o do estado que talvez permitisse uma abertura maior dos segmentos mas os municípios têm sido bastante rígidos nos seus protocolos então a minoria das nossas escolas tem funcionado presencialmente acho que era isso que tinha que ser passado Obrigado Mansur eu cheguei a visitar algumas escolas privadas fazendo a fiscalização e me chamou a atenção ainda quando estávamos em bandeira amarela a dificuldade para o cumprimento dos protocolos a dificuldade para se manter distanciamento a dificuldade para que se tomem medidas mínimas de segurança mesmo quando os estudantes não são mais tão pequenos eu por exemplo visitei uma grande escola de ensino médio e o distanciamento entre as carteiras não chegava a um metro de distância quando a gente sabe que a maior forma de transmissão do vírus é respiratória e que portanto o uso da máscara e o distanciamento são aspectos fundamentais a gente vai aprofundar depois um debate sobre essa questão da fiscalização que para a gente é tão importante quanto e está diretamente relacionado a essa possibilidade ou não de atividades presenciais e em que patamar eu passo agora a palavra para o deputado Rubens Bontempo vice-presidente da comissão de educação muito obrigado deputado Rubens pela sua presença bom dia a todos vocês bom dia meu querido amigo deputado Flávio Serafini nosso presidente da comissão de educação e a Marta também nossa deputada Marta presidente da comissão de saúde eu queria cumprimentar o secretário de estado eu já o conheço há bastante tempo e dizer que estamos aqui para tentar contribuir e se somar cada vez mais nessa luta no combate ao coronavírus é um bom dia a todos os demais autoridades aqui presentes é um prazer muito grande poder falar com todos vocês acho que a gente aqui está debatendo essa questão da escola da escola segura da escola de qualidade para que a gente possa garantir que ela seja um ambiente capaz de promover a paz sobretudo e não a incerteza a dúvida e para isso a gente tem que garantir que os protocolos estejam sendo cumpridos e nós sabemos que os protocolos eles são são realizados muito de forma teórica a gente sabe que o papel aceita muita coisa eu acredito que a gente precise cada vez mais praticar os protocolos eu venho falando isso insistentemente lá na Assembleia Legislativa acho que é muito importante treinar as pessoas treinar os alunos os novos profissionais que sejam admitidos no ambiente escolar precisam passar por treinamento para que eles possam ser admitidos saber como que eles vão se comportar dentro do ambiente escolar quais são os fluxogramas que eles têm que cumprir e que isso seja registrado esses treinamentos em ata em vídeos para que a gente possa ter evidência desse treinamento acho que é fundamental para que a gente possa avançar na construção da escola segura e acredito que a gente precisa trabalhar com as nossas ferramentas as ferramentas de prevenção aquelas que a gente sempre acredita ainda mais tratando de uma doença contagiosa a gente tem que trabalhar primeiro com informação e a gente percebe que hoje existe um boicote nacional contra a informação correta de como que a gente deve fazer a prevenção das doenças contagiosas nesse país e principalmente relacionado ao covid e esse tipo de informação tem um projeto de lei inclusive do nosso deputado Flávio Serafim que eu acho que é fundamental é a construção de campanhas de prevenção e combate ao coronavírus por dentro das escolas acho que as escolas podem ser e devem ser um ambiente desse debate e de propagação desse novo conceito de proteção de boa informação para que as comunidades do entorno da escola possam também se sentirem parte desse processo e avançar como um todo acredito muito na criança na capacidade de ela se multiplicar com um agente também capaz de passar uma boa informação e informação correta com relação a questão do transporte escolar acho que já foi dito aqui também a importância de fazer com que o transporte escolar esteja envolvido cada vez mais também fazendo o transporte seguro das nossas crianças e com relação a vacina a gente aprovou até uma lei autorizando o governo do estado a fazer a priorização dos profissionais ligados à educação podendo vacinar de preferência lógico que se puder fazer com a Coronavac eu acho que é melhor porque a gente vai precisar de duas doses o tempo vai passando e a gente percebe que se a gente tomar uma iniciativa de vacinar semana que vem a gente só vai ter todos esses profissionais de alguma forma do ponto de vista das suas proteções imunológicas somente daqui a sete semanas então o tempo está passando e essa discussão só serve para esgarçar cada vez mais o tecido social de uma maneira geral e eu acredito muito que a gente precisa valorizar cada vez mais levando em consideração os nossos indicadores o lado preventivo e não aquele que a gente sempre condena que é a medicina hospitalar e a gente lamenta profundamente essa lógica de querer simplesmente aumentar o número de leitos de UTI tentando com isso diminuir a taxa de ocupação alterando um indicador que é importante tentando aumentar a capacidade instalada da rede sem levar em consideração a qualidade desses leitos não só dos insumos também dos profissionais que lá estão trabalhando então isso é muito ruim eu acho que a gente tem que continuar valorizando a epidemiologia a vigilância sanitária a saúde preventiva e trabalhando cada vez mais com a lógica da saúde e não com a lógica da doença é isso que eu queria falar nesse momento obrigado deputado Rubens passo a palavra agora para a doutora Renata Carbonel representante do Ministério Público obrigado pela presença bom dia doutora bom dia só levantar algumas questões a gente tem trabalhado muito no sentido de tentar construir um entendimento do que seriam essas condições seguras tem uma compreensão inclusive de que a decisão do Supremo Tribunal Federal longe de eximir de responsabilidade o governo federal ou os governos estaduais ela estabeleceu uma tese da responsabilidade compartilhada embora a gente tenha visto o governo federal se eximir de tomar ações no sentido de pensar a prevenção dos patamares de contágio e temos visto aqui no estado do Rio de Janeiro também uma timidez muito grande no que diz respeito a essas ações que na nossa avaliação tem sido muito complexo porque isso joga o peso nos municípios e nem sempre isso se reflete em medidas de cuidado ou com embasamento científico muitos municípios não tem sequer uma estrutura muito sólida para desenvolver análises próprias etc então eu gostaria de passar a palavra para o Ministério Público dizendo que como está vendo esse processo a gente entende a importância de se pensar a garantia do direito à educação de se agir para se garantir o direito à educação mas entende que isso não está de forma nenhuma distante de se pensar o direito à vida e à saúde especialmente nesse momento eu lembro que no ano passado a gente quando teve recorde de mortes girava ao redor de 2 mil mortes esse ano a gente bateu 4 mil mortes e temos uma média móvel de mortes que ainda gira ao redor de 3 mil mortes ou seja estamos num patamar de mortalidade muito mais alto então levando em consideração esse conjunto de elementos gostaria de saber como que o Ministério Público tem acumulado essa questão aqui no estado do Rio de Janeiro muito obrigado pela sua presença bom dia bom dia deputado cumprimento a todos na pessoa do deputado Flávio Serafini cumprimento as secretarias aqui presentes sindicatos todos os atores bom dia bom deputado vou aproveitar então a sua fala importantíssima no sentido da gente pensar que algumas premissas do sistema jurídico a partir das suas considerações sobre posicionamentos do STF dos pais a gente não pode se descolar em absoluto esse direito à saúde é fundamental direito à educação também é e é preciso se compreender em que níveis essas premissas vêm sendo estabelecidas desde o STF até essas decisões locais o primeiro ponto que é importante que está inserido na sua fala é a compreensão especialmente pelo Estado a gente tem visto a União atuando no campo bastante limitado em relação à pandemia mas especialmente importante em relação ao Estado que ele compreenda quais são os limites daquilo que o STF tratou enquanto autonomia municipal nós passamos a última semana inteira semana passada as últimas três semanas de um movimento bastante intenso com a Seduc a representante da Seduc está aqui presente a doutora Cláudia e a doutor Chaves estiveram com a gente também foram diversas reuniões no sentido de tentar caminhar desde a edição desse decreto que suspendeu o funcionamento das atividades presenciais e trouxe uma incongruência enorme que eu não sei se foi perceptível a todos o nosso ponto aqui em relação à audiência de hoje é a rede privada e isso fica bastante visível em relação ao movimento que esses decretos trouxeram e que infelizmente não foi ainda corrigido pela resolução publicada hoje a 5930 bom quando a STF fala em autonomia municipal e não poderia deixar de ser de falar porque a gente vive numa federação autonomia municipal não significa descoordenação nem voluntarismo nem a possibilidade absoluta de que os municípios se comportem num sentido diametralmente oposto àquele que é posto pela necessidade de enfrentamento da pandemia isso em qualquer situação no momento a gente está no enfrentamento de uma pandemia no momento que a União não editou uma norma geral sobre isso e isso está posto na nossa Constituição com muita clareza não há uma norma geral de enfrentamento à pandemia no sentido de coordenar os entes federativos essa competência ela passa de forma residual para o Estado e é nesse momento que é absolutamente importante que o Estado se posicione e se manifeste especialmente em relação ao sistema de ensino estadual como um todo e aí eu chego no ponto da descoordenação que é mantida pela 5930 nós tivemos um trabalho exaustivo nas últimas três semanas com a Seduc e com a SES já conhecemos a nota técnica da SES na nossa percepção ela é um avanço porque ela sinaliza na possibilidade de funcionamento em bandeira vermelha a partir dos indicadores sanitários sem prejuízo de que uma determinação diversa mais restritiva advenha do sistema de ensino enfim da regulação do Estado mas a nossa expectativa da SES 5930 hoje publicada ela avançasse em relação especialmente à coordenação interna do sistema estadual de ensino o que eu quero com isso dizer hoje o cenário posto e que não foi corrigido pela 5930 é um cenário de que a rede estadual volta esse é o ponto positivo da resolução ela avançou nesse sentido ela é digna de aplausos ela volta a vincular a rede própria a rede estadual ao bandeiramento o que tinha sido excluído suspenso pelo decreto e que foi objeto de muita preocupação pelo Ministério Público e de muito diálogo com as estruturas no sentido de caminhar inclusive dialogando com o governador no sentido de que isso fosse revisto então ela retoma a vinculação ao sistema estadual mas o Estado permanece se demitindo do dever de regular a rede privada vinculada ao sistema estadual a resolução ainda não trouxe como era a expectativa do Ministério Público a regulação a vinculação às mesmas maneiras para a rede privada vinculada ao sistema a gente está falando do mesmo sistema de ensino apesar da gente estar aqui dividindo para falar de rede pública e rede privada apesar de eles terem características diversas em algumas situações não em todas a gente sabe que existe uma unidade da rede privada com absoluta capacidade de se de se de se de se colocarem de adotarem protocolos sérios e cumprirem os protocolos como bem trouxe o deputado Rubens Montempo protocolos não são só para serem impostos eles precisam ser cumpridos e há uma parte da rede privada que consegue cumprir mas há uma enorme parte da rede privada que não consegue cumprir quando a gente fala de escolas de elite a gente tem uma determinada situação quando a gente fala de uma generalidade de escolas a gente tem uma situação absolutamente diversa da possibilidade de cumprimento e de proteção de fato de alunos e professores profissionais de educação em geral e aí a resolução foi bastante tímida bastante tímida ela não vincula a rede privada como se ela não fizesse parte do mesmo sistema estadual de ensino e de forma bastante tímida que ela se seguirá as normativas do município em respeito a autonomia que eu volto a dizer a autonomia é para ser usada no âmbito do regime da federação a autonomia está posta na nossa constituição quando a constituição fala do regime federativo a autonomia não é algo para ser voluntarismo e uma atuação absolutamente discricionária e arbitrária de gestores municipais não é a isso que ela se presta é como uma forma de permitir os municípios que adotem nas suas localidades no âmbito local regras específicas para a socialidade avançando dentro dessa coordenação que precisa acontecer pela união e pelo estado isso é uma primeira premissa que eu gostaria de estabelecer isso foi tratado pelo STF uma leitura diferente das decisões do STF dizendo que cabe aos municípios se virarem não é uma leitura que atenda ao nosso sistema constitucional não foi isso que quis a constituição e hoje a gente tem uma situação que se não fizermos uma leitura apropriada ainda da 5930 ainda com todos os avanços acreditando que a rede privada está desvinculada das regras do próprio sistema nós teremos a situação incongruente que a gente viria hoje de ter a rede estadual fechada no município do Rio de Janeiro posto em bandeira roxa e a rede privada absolutamente autorizada a funcionar e aí eu preciso chamar atenção por uma segunda premissa jurídica que é muito importante para a nossa compreensão peço desculpas por falar talvez em termos jurídicos estou tentando ser absolutamente claro e fiquem muito à vontade e deputado também para fazer interferências mas a gente não pode se descolar desse sistema jurídico que é o que regula todo o nosso atuar e a nossa democracia não pode se distanciar disso a gente precisa estabelecer a premissa de que a regra é o funcionamento da educação a regra é o funcionamento presencial da educação a educação é o primeiro direito social posto pela constituição educação é direito fundamental vinculado ao mínimo existencial se ele não pode não tem obrigatoriamente que ficar aberto no momento de um tsunami como utilizou a metáfora que o professor Hermano e ela pode fechar é preciso que se justifique o seu fechamento a regra é o funcionamento presencial ela pode fechar pode isso precisa ser fundamentado fundamentado em que em normas técnicas e essa regra que nem precisaria nem precisaria estar exposta em uma outra lei bastaria a nossa constituição para trazer isso mas infelizmente a gente ainda precisa dizer o óbvio essa regra foi trazida pela lei 13.979 a lei nacional que regula as medidas restritivas da pandemia a gente não pode perder de vista que fechamento de escolas é só e tão somente só mais uma medida restritiva de distanciamento social adotado pelo controle da pandemia nada mais é do que isso da mesma forma que eu regulo da mesma forma eu quero dizer no sentido de se tratarem de medidas restritivas da mesma forma que eu regulo acesso a praias espaços públicos funcionamento da atividade econômica eu regulo esse espaço presencial da escola medida restritiva nos termos do artigo terceiro da lei 13.979 e o que a lei diz e nem precisaria dizer isso precisa ser fundamentado em critérios técnicos essa é a premissa jurídica técnico-jurídica que fundamenta a possibilidade de eu fechar uma escola serviço público essencial se essa premissa não está posta essa decisão é ilegal e inconstitucional então da mesma forma que um decreto do governador que suspende de forma absolutamente política e desvinculada de qualquer critério técnico é ilegal e inconstitucional qualquer autorização ampla de funcionamento que não se vincule a um sistema proporcional de adoção de medidas restritivas no território também se reveste de ilegalidade e dentro do mesmo sistema de ensino no mínimo de uma incoerência e de uma atitude demissionária do Estado do seu dever de regular e fiscalizar a rede privada volto a rede privada porque é o nosso ponto permitir que a rede privada siga funcionando em qualquer bandeira e trazer a rede pública para o funcionamento do bandeiramento é um comportamento demissionário de fiscalização da rede privada que não pode acontecer então acho que essas eram as considerações principais que eu queria trazer em relação a a a fiscalização dessas unidades a gente sabe que isso é bastante difícil tanto para vigilância sanitária quanto para a Seduc a gente não não perde de vista que é uma fiscalização individualizada difícil de acontecer mas eu queria lembrar aqui eu não sei como isso está funcionando que na decisão do dissídio coletivo de greve proposto pelo Estado ficou acordado em juízo a criação de um canal de comunicação e eu já me referi algumas vezes a esse canal não só aqui mas em outras oportunidades inclusive com a Seduc ficou acordado homologado por decisão judicial a necessidade de criação de um canal de comunicação entre Seduc um canal de comunicação no âmbito da Seduc que recebesse as denúncias as notícias de regularidade de funcionamento da rede privada se cabe a vigilância sanitária essa fiscalização e cabe mesmo a fiscalização no cumprimento de normas sanitárias cabe a vigilância por outro lado a Seduc também tem a sua responsabilidade de fiscalização das unidades vinculadas ao sistema e esse canal tinha o intuito naquele momento de possibilitar que a Seduc participasse como uma espécie de filtro como uma espécie de numa atuação colaborativa entre educação e saúde no intuito dessa fiscalização se não é possível a vigilância e sabemos que não é fiscalizar todas as unidades que a Seduc se imbuísse desse papel colaborativo e que faz parte da sua responsabilidade de contribuir para estabelecer caminhos e prioridades de fiscalização e eles podem ser diversos pode ser por número de denúncias uma determinada escola que recebe muitas denúncias possivelmente ela está numa situação irregular uma escola que nunca recebeu nenhuma denúncia pode ser um indicador por outro lado enfim há N formas de se tratar esse canal mas ele precisa existir ele precisa existir para a proteção dos alunos das famílias e dos profissionais e infelizmente nós não tivemos mais notícias sobre o regular funcionamento desse canal então fica aqui a minha colocação para a representante a Dulce Galindo que possa levar isso adiante que possa manter esse canal em funcionamento que esse canal possa ser de conhecimento dos sindicatos que esse canal possa ser de conhecimento e nós orientamos isso no sentido nessa audiência que houve de que esse canal fosse amplamente publicizado porque as famílias também precisam ter o direito de se utilizar desse canal e informar essas violações dos protocolos que de fato não podem ser apenas normativos enfim ou postos ali pela rede privada sem que eles sejam de fato executados era isso deputado obrigada agradeço doutora Renata Carbonel Ministério Público sempre trazendo questões muitíssimo relevantes cabe destacar que a Secretaria de Estado de Saúde de Educação haviam tomado uma posição conjunta de criar uma normativa o governador em exercício Cláudio Castro que diluiu essa normativa e induziu politicamente as secretarias a fazerem novas normativas desregrando o funcionamento do setor privado por isso que eu acho que essa audiência específica do setor privado ela se faz tão importante porque a gente está diante dessa situação que expõe toda a sociedade a uma situação de absoluta descoordenação no enfrentamento à pandemia no que diz respeito a esse setor então passo a palavra agora ao senhor Elson representante do Simpo bom dia Elson obrigado pela presença bom dia deputado Flávio Serafini que aqui faço a saudação em nome de toda a comissão de educação a professora a professora deputada Marta Rocha também que está aqui pela comissão de saúde também professora Marta Rocha da comissão de saúde e aí eu venho a fazer a saudação com todos os deputados aqui presentes e deputadas e a todos que estão aqui mais uma vez para debater o óbvio debater o óbvio região metropolitana bandeira roxa maior parte do estado do Rio de Janeiro em bandeira vermelha a secretaria estadual de educação lá em janeiro junto com a secretaria estadual de saúde definiu que as escolas em bandeira vermelha o estado em bandeira vermelha ou em bandeira roxa todas as escolas deveriam ser fechadas imediatamente quando entramos na bandeira vermelha o secretário Conte Bittencourt de maneira responsável de cara já diz a imprensa olha as escolas fecham a partir de segunda-feira e nisso o governador estava reunido com o seu comitê científico no Palácio Guanabara formado pelo pela Fecomércio pela Firjan pela Multiplan pelos donos de padaria pelos donos de supermercado era o comitê científico que estava reunido com o governador e ele desautorizou naquele momento imediatamente na imprensa o secretário estadual de educação e o secretário de saúde e logo em seguida imediatamente ele editou um parágrafozinho um decreto retirando o artigo 6º da resolução que falava sobre fechamento de escolas na bandeira vermelha e na bandeira roxa ou seja o comitê científico dele formado por empresários mandou ele fazer isso e ele obedeceu nós não estamos aqui discutindo ciência nós estamos aqui discutindo política onde a iniciativa privada está mandando na ciência no estado do Rio de Janeiro e infelizmente com todo o respeito ao secretário Conte Bittencourt que durante anos e anos foi presidente da comissão de educação na LERD com uma atuação perfeita e a companheira professora Dulce que está aqui sempre esteve ao seu lado e sempre o assessorou de maneira digna e correta também mas infelizmente nesse momento o secretário aceitou aquilo que infelizmente e aí a minha opinião acaba de macular o currículo do secretário em que ele coloca que as escolas públicas estaduais tem que ficar fechadas na bandeira roxa e na bandeira vermelha mas as escolas privadas tchau não é comigo fica no colo de prefeitos tais como o prefeito de Caxias que faz o que faz eu não preciso nem comentar aqui as atrocidades que ele está fazendo nessa pandemia pegando pessoas na fila e ele mesmo dando vacina na bandeira roxa quando nem podia abrir mesmo ele disse que ia abrir as escolas então infelizmente o secretário de educação e o governador estão colocando no colo das prefeituras a responsabilidade sobre as escolas privadas e aí eu tenho que corroborar com o que foi dito pela pela doutora Renata Carbonel o estado acabou desse momento de se demitir da responsabilidade de regulação e liberação no funcionamento da rede estadual na qual ele tem responsabilidade na qual ele tem responsabilidade que é educação básica isso é constitucional está na LDB e aí a rede privada nesse momento está aqui pedindo socorro a alergia está pedindo socorro a defensoria pública está pedindo socorro ao ministério público porque acabou de se criar um fato aqui agora inusitado onde para poder agradar a rede privada de educação o governo do estado acaba de se eximir e jogar no colo das prefeituras esse problema sabendo que prefeituras já estão abrindo as escolas de maneira vil aqui no Rio de Janeiro então nós estamos passando por um fato inusitado relatado já pela deputada Marta onde a Secretaria Municipal de Saúde e de Educação determinaram a vacinação dos profissionais de educação da rede pública somente da rede pública e aí já começou no sábado passar a partir de 55 anos e começa agora no sábado a partir de 50 anos na segunda-feira começa da rede privada a partir dos 59 anos mulheres então para empatar com os profissionais de educação da rede pública vai demorar quase 20 dias se continuar com essa tabela e se tendo vacina também e levando em consideração e aí eu não quero nenhum juízo de valor que eu também sou da rede pública também participo do sindicato profissionais de educação que é o CEP mas eu estou aqui representando o sindicato profissionais de educação e os professores da rede privada a rede pública não está em atendimento e agora mais ainda com própria resolução do estado não está em atendimento aos alunos presencialmente a rede privada começou a rede pública municipal começou alguma coisa mas ainda não está e ele priorizou vacinação então nós estamos sem comando no estado do Rio de Janeiro infelizmente o governador do estado do Rio de Janeiro não está querendo comandar ou melhor está comandando para iniciativa privada está comandando para as escolas da rede privada porque eu queria saber qual é a diferença do colégio Visconde de Cairu está aberto e o colégio Nossa Senhora ou Santo alguma coisa está aberto nesse momento ou algum outro colégio de rede nesse momento está aberto qual é a diferença todos são alunos todos precisam da educação mas nós sabemos muito bem que esse momento que está sendo colocado aqui mais uma vez o estado colocou no colo das prefeituras se utilizando como bem foi dito pela doutora Renata se utilizando de uma decisão do Supremo para dizer olha estou lavando minha mão não é comigo é com vocês desculpe isso é a linha bolsonarista de leitura é a linha bolsonarista de leitura do que foi definido pelo Supremo morra quem tem que morrer a culpa não é minha o Supremo disse que eu não posso fazer nada infelizmente professora Dulce que está aqui representando o secretário infelizmente a leitura que está sendo colocada é essa o estado lavou as suas mãos e passou para quem quiser assumir a responsabilidade da rede privada nesse momento se está eximindo de responsabilidade e nós estamos tendo a todos os presentes aqui a todo todo dia desde outubro quando as escolas privadas abriram foram autorizadas a abrir desde outubro nós temos todos os dias pelo menos recebendo lá no Simpro mais de 15 denúncias diárias diárias de contaminação de professores contaminação de alunos e infelizmente o falecimento de vários profissionais de educação que estavam preservados em casa mas com abertura das escolas agora estão se expondo mas ninguém aqui quer entrar na linha do discurso horroroso do líder do governo no congresso que disse que os professores são os únicos que não querem trabalhar quando foi aprovado agora pelo congresso uma lei que diz que as escolas são serviço essencial nós sabemos muito bem que a ideia deles não é colocar a escola como serviço essencial para poder dizer que ela tem que estar aberta junto com o supermercado não eles querem que seja aprovado isso para que os juízes comecem a interpretar que as escolas não podem fazer greve porque são serviço essencial a gente sabe muito bem o que está por debaixo do pano se aproveitando da pandemia para poder colocar mais perda aos trabalhadores na luta dos seus direitos a gente sabe muito bem que está sendo colocado ali e de um congresso que a gente sabe muito bem onde o centrão está mandando e desmandando todas essas coisas horrorosas que estão ocorrendo na pandemia então a gente está registrando aqui enquanto sindicato dos professores é uma pena que a gente não tem aqui a representatividade do sindicato dos funcionários administrativos da rede privada o SAI RJ é uma pena que eles nunca aparecem para esse debate mas deveriam aparecer porque os funcionários administrativos também estão morrendo os professores estão morrendo e os profissionais administrativos também estão morrendo na rede privada diretores de escola estão morrendo donos de escola estão morrendo porque estão pegando a covid então nós estamos defendendo a vida nós não estamos defendendo só o setor privado não nós estamos defendendo a vida por isso que nós pedimos aqui socorro ao ministério público a defensoria pública e a alerje para que essa resolução essa resolução da secretaria estadual de educação venha a contemplar a rede privada que é de sua responsabilidade a secretaria estadual de educação tem que assumir a sua responsabilidade porque agora não adianta dizer briguem com os prefeitos não, não vai ser isso nós vamos lutar estamos lutando já há ações da justiça para isso mas infelizmente nós sabemos muito bem que também há juízes que se aproveitam da decisão do Supremo e encaminham da mesma forma olha isso também não é com a gente o Supremo disse que o prefeito o governador e o presidente podem fazer o que quiser é com eles mesmo a justiça aqui não vai se meter mais então nós pedimos aqui solicitamos a secretaria estadual de educação que inclua as escolas privadas já que os sindicatos da rede privada estão achando ótimo o que está acontecendo porque para eles está tudo maravilhoso da maneira que está aliás a resolução atendeu a eles não atendeu a sociedade só atendeu aos donos de escola infelizmente infelizmente é uma resolução para atender aos donos de escola então quero registrar aqui a minha fala para concluir deputado agradecendo mais uma vez esse espaço e de forma muito respeitosa dizer a professora Dulce que está aqui representando a secretaria que leve ao secretário a reavaliação dessa resolução pois não há condição da rede privada não estar dentro dessa resolução seguindo os mesmos parâmetros que a rede pública que é no mínimo no mínimo o que se deve fazer quando não se quer fazer discriminação e quando não se quer atender a um setor da sociedade que é o setor econômico obrigado secretário desculpe aí pelo tempo mas infelizmente é o que nós estamos passando agora a rede privada está relegada a simplesmente o bel prazer da política no estado do Rio de Janeiro obrigado Elson eu que agradeço aqui a presença eu estou movendo sete ações populares no estado tanto referentes ao setor público quanto ao setor privado porque entendo que a gente não ter esse corte de responsabilização de qual é o patamar seguro para o funcionamento presencial das unidades escolares é criminoso no sentido de que expõe a vida dos profissionais da educação das comunidades escolares e de toda a sociedade a uma situação de risco absoluto então a gente tem uma expectativa de que a gente consiga avançar o entendimento esse corte que está colocado pela Secretaria de Educação não me parece o mais apropriado eu por exemplo ouvi a Fiocruz eu estou aqui vendo se o doutor Alberto Chebabo já chegou para que possa falar também me parece que são posições mais precavidas mas o mais grave é não haver regulamentação nenhuma para uma parte dos setores que é o que a gente tem assistido então eu acho que esse debate tem que continuar e eu tenho uma expectativa de que a gente consiga avançar para um entendimento o doutor Chebabo está aqui conosco ou não? Deputado se eu me permite só um adendo existe hoje uma ação existe uma ação do Ministério Público em relação a rede privada essa ação ela está sendo conclusa para manifestação do Ministério Público enfim vai a conclusão a terceira promotoria que é a promotoria com atribuição para falar na matéria em relação a rede privada e existe esse momento agora o próximo que se segue é a manifestação do MP em relação a essa ação então só para conhecimento de todos bom passo a palavra agora então aqui a deputada Zeidan obrigado pela presença deputada na sequência vou passar para a professora Marta Maia se prepare bom dia eu não vou me alongar até porque a importância dessa audiência não é nosso presidente aí Serafine é ouvir os nossos convidados essas falas elas se integram a gente começa a ouvir a Fiocruz com o professor Hermano o judiciário o ministério público com a Renata agora a fala do Elson representando uma fala política há uma integração muito forte entre as três falas e uma sustenta a outra então a gente não pode tomar nenhuma resolução sem os dados estatísticos apresentados pelo professor Hermano pela Fiocruz sem os dados científicos como disse muito bem o Elson em relação aos dados e em relação ao que o governo do estado tem tomado o governador tem tomado como decisão nessa questão então a minha preocupação é só essa questão da rede privada está de fato dentro dessa resolução então não tem muito não tenho muito o que acrescentar diante da fala de vocês só que o risco e as prefeituras e eu tenho uma prefeitura eu participo de uma prefeitura aqui no meu município os prefeitos eles se sentem muito pressionados assim como o governador pelo setor econômico só que dependendo da posição da prefeitura a prefeitura toma a decisão certa toma baseada com dados de protocolos com dados estatísticos então aqui em Maricá por exemplo o nosso prefeito ele tem tomado toda a precaução e toda a resolução de não abrir as escolas de fomentar o ensino à distância de investir e fomentar na questão da internet nosso secretário Conte aqui veio na nossa última audiência não é Serafine e apresentou bem essa prioridade da secretaria da Seduc investir nas redes de internet para que os alunos possam ter acesso a isso então na minha avaliação o ano passado foi um ano muito estático eu acho que o governo sofreu aí a troca o impeachment enfim e as pessoas estavam na expectativa de que essa pandemia acabasse nós fizemos aqui audiências não só com as escolas mas também envolvendo o ensino superior me lembro muito de um debate exaustivo com a Elio com a Estácio com alguns representantes do ensino superior e o que me causa uma certa indignação é o governo hoje apesar de todos os dados estatísticos apesar de estarmos aí com um índice como disse o professor Irmão um índice médio de 9 enquanto a média nacional 2.6 de mortalidade a gente colocar em risco a nossa comunidade escolar colocar em risco as nossas crianças as famílias os nossos professores colocar em risco todo um grupo que está em torno de cada unidade escolar em função de uma pressão econômica então eu acredito que dessa audiência aqui Serafina a gente consiga tirar não só a partir das ações que você já colocou aí que apresentaram as ações judiciais mas que a gente consiga entrar num ponto comum para que a gente possa pressionar o governo do estado e eu tenho certeza Itadú tenho certeza que o professor Conte professor Conte que o nosso companheiro Conte nosso secretário ele vai ter essa sensibilidade tem essa 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 concepção que a gente tem aqui e que nossa audiência vai ajudá-lo a tomar as diretrizes as diretrizes corretas a partir de agora em relação ao ensino no estado então eu quero mais ouvir do que do que falar né acho que as falas aqui tem sido muito elucidativas tem sido a congruência das três últimas falas aí da Renata do professor Emmanuel do Elson são fundamentais para dar um norte aqui para a nossa audiência obrigado a todos aí obrigado deputada Zeidan convido agora a professora Marta Maia da Universidade Federal Fluminense da Faculdade de Educação fazer uso da palavra muito obrigado Marta pela sua presença bom dia a todos deputado Flávio eu agradeço agradeço a possibilidade de estar aqui em diálogo parabéns saldo a presença de todos aqui e as falas que me antecederam dizendo que particularmente a fala do professor Hermano me deixou com o coração ainda mais apertado do que já tem estado todo esse tempo né quando a gente para para ouvir principalmente o índice de mortalidade em crianças e jovens no estado em relação ao resto do país em relação a São Paulo bom para começar essa participação eu queria dizer que primeiro essencial é a vida como educadora de toda a minha vida e que tenho a educação como a centralidade da minha vida preciso afirmar que essencial é a vida e que a gente deseja que a vida seja retomada em todas as extremas sociedades a gente aqui não está defendendo que educadores e que a educação fiquem numa caixinha fechada de protecionismo não é isso a gente defende e deseja que a vida seja retomada em todas as estrelas da sociedade com segurança sanitária o que significa principalmente hoje pelo que a gente escuta dos profissionais da área a ampla e rápida vacinação da população em todo o país e aí trago hoje a triste notícia que foi veiculada ontem no final da tarde na minha cidade Niterói que a vacina está suspensa de novo e esta mesma cidade retoma as atividades em algumas escolas públicas segunda-feira e esta cidade autorizou há algum tempo as atividades presenciais nas escolas privadas esta cidade divulga que já vacinou 25% da população mas não vacinou ainda os profissionais da educação não vacinou ainda uma ampla parcela da sociedade que estará extremamente exposta está e estará exposta com a abertura das escolas públicas e com a grande abertura das escolas privadas há algum tempo estranhamente a cidade toma atitudes de fechamento das atividades econômicas num período anuncia barreira sanitária porque Niterói é um caminho para a capital o próprio prefeito e secretários dizem que Niterói só perde na hora e só tem pesquisas que indicam isso só perde na hora do rush para a movimentação para a grande São Paulo no país então há um volume de uma população que passa por essa cidade diariamente e professores que transitam por três municípios porque tem matrícula em um em outro e moram no terceiro e estão vindo para esta cidade trabalhar hoje eu não estou na escola mas falo de um lugar de quem passou toda a vida na escola hoje eu estou na universidade e lido com a formação de professores dos quais muitos são contratados as escolas privadas como auxiliares estagiários e auxiliares e a gente tem todas as semanas através dos alunos as denúncias da sua angústia com as precárias condições de trabalho durante a pandemia bom mas isso é um ponto dessa conversa eu queria dizer aos senhores que de acordo com o Valon um grandecíssimo teórico da área para a criança só é possível viver a sua infância para a criança só é possível viver a sua infância isso quer dizer que protegê-la orientá-la dar condições de vivê-la cabe a nós adultos e a nós como profissionais da área cabe a responsabilidade de uma militância contínua pelos direitos dela das crianças bom eu não posso falar da pandemia porque isso é dos epidemiologistas não posso falar dos tratamentos porque isso é dos médicos eu posso falar da escola eu posso falar do fazer pedagógico e é sobre isso que eu quero falar com os senhores hoje porque para falar da educação a gente vai ter que conversar a representante a doutora Renata já trouxe aqui as questões legais mas eu quero dizer que a educação infantil particularmente a gente anda muito de mãos dadas de mãos dadas com o ECA e o ECA vai dizer que vai reafirmar o princípio constitucional de que a criança é um direito um sujeito de direitos a criança e o adolescente são sujeitos de direitos eles têm direito à vida à saúde à educação à proteção mas a vida ela precede é porque por que digo que ela precede sem ser da área jurídica porque eu não posso dar aula para quem chegou ao óbito e eu não posso dar aula para quem está com o pulmão comprometido no respirador então isso para mim parece óbvio que a vida e a saúde precedem a educação no momento de pandemia principalmente bom e aí quero dizer diferente de algumas falas já vidas embora a gente tenha sentido um tom muito parecido na maioria delas do nosso ponto de vista a educação é direito ela não é serviço o que difere isso serviço eu posso comprar na esquina é produto é negócio a educação é mais que isso é um direito inalienável inalienável isso não a coloca como na essencialidade dos momentos de tragédia que nós vivemos um momento de tragédia nós somos temos sido ao longo dos dias chamados como epicentro da pandemia no mundo nós não podemos deixar as crianças mais expostas do que estão do que estamos todos nós a nós cabe a obrigação moral legal ética de protegê-las e mandá-las para a escola nesse momento significa assim como o Estado que abdica de zelar e legislar sobre a rede privada nós estamos nos eximindo dessa obrigação ética e moral de zelar pelas crianças e adolescentes eu não estou nem falando aqui do direito dos trabalhadores porque isso sei que estão muito bem representados pelo Simpro e pelo CEP e aí o representante do CINEP que inclusive tem o prazer de compartilhar a presença no Conselho Municipal de Educação de Niterói falou que as escolas das idades menores estão abertas e que isso é mais fácil do que para os mais velhos e aí como alguém que está há mais de 30 anos na área da educação infantil eu queria dizer que essa fala sempre me apavora ela me apavora desculpe mas é uma coisa muito do sentimento tem uma racionalidade que passa pelo coração as crianças a educação infantil de acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil em vigor de caráter mandatório em território nacional dizem que a educação infantil se organiza sob interações e brincadeiras e aí quando mandam as crianças para a escola dizendo que elas não podem se levantar das mesas que elas não podem chegar perto do coleguinha que elas não podem dividir o lanche de que elas não podem correr juntas no pátio que elas não podem se tocar se afetar física e emocionalmente isto não é educação infantil isto é qualquer outra coisa deem o nome em que quiserem mas isso na perspectiva legal inclusive não é educação infantil isso é contenção dos corpos e contenção dos corpos na infância segundo o próprio Valon a gente sabe com a psicologia a criança apreende e vivencia o mundo pelo corpo quanto mais nova mais corporal e Valon vai dizer que essa sinestesia esse toque corporal ele tem a ver com não só com a perspectiva das sensações como das emoções e da cognição criança sentada parada acalmada pelo adulto ela não está aprendendo ela está aprendendo a ficar quieta ela está aprendendo a ter medo e sim elas precisam aprender a viver durante uma pandemia a gente concorda que a escola tem um papel central essencial nisso ensiná-las que é bom vacinar ensiná-las que vão precisar usar máscaras quando ficarem mais velhas ensiná-las que tem que lavar muito as mãos ensiná-las que não podem sair beijão das pessoas temos muito trabalho pela frente com as crianças com as futuras gerações temos muito trabalho mas hoje dizer que elas vão para a escola e não vão não vão se contagiar isso é quase um conto da carochinha e primeiro é jogar no colo dos professores nem das escolas porque é que disse que se está jogando no colo das escolas a responsabilidade pelo controle não, não estão não estão jogando no colo dos professores que receberão crianças de dois anos e ao chorar ela vai ter que dizer à distância calma querido se acalme aí porque o meu colo eu não posso lidar porque se eu lidere eu posso estar doente e eu posso lhe adoecer e adoecer a sua família olha a responsabilidade sobre isso bom mesmo ensino fundamental fala-se que as crianças precisam ir para a escola porque elas estão se atrasando no seu desenvolvimento na aprendizagem elas estão adoecendo desculpa eu ainda não vi pesquisas objetivas que tragam o grau de adoecimento das crianças na pandemia em função de estarem fora da escola eu escuto tenho escutado e pode ser que eu não tenha tido acesso e aí eu até peço se souberem me indiquem as pesquisas que dizem que crianças de tal idade desde que deixaram para a escola a gente não precisa de comentários histórias pessoais eu tenho várias eu estou falando de pesquisas que digam que as crianças porque saíram deixaram de ir à escola a partir de março de 2020 elas de fato adoeceram emocionalmente pela ausência da escola não é pela ausência da comida não é pelo desemprego do pai não é pela violência familiar não é pelas notícias de morte em torno dela eu estou dizendo que indiquem consigam apontar que é a ausência da escola e com isso eu não estou querendo minimizar o papel da escola na vida das crianças porque eu acho que é central sei que é central mas as crianças quando estão em casa elas não estão também guardadas na gaveta elas estão vivendo e estão se desenvolvendo no ambiente do lar quando dizemos que elas estão mal porque estão com as famílias muito me assusta porque então temos que discutir o que nós temos como família na sociedade de hoje porque lá devia ser o lugar mais seguro para elas quando dizem que elas não estão aprendendo as crianças não param de aprender nunca em momento algum nenhum de nós elas não estão aprendendo os conteúdos escolares eleitos socialmente para elas mas elas aprenderão elas voltarão para a escola desde que elas estejam vivas desde que elas sobrevivam a pandemia elas estarão nas escolas assim que possível com segurança e aprenderão se a gente achasse que não ser alfabetizado aos seis anos fosse tornar a pessoa inapta a isso nós não teríamos educação de jovens e adultos e eu não estou dizendo que vamos adiar não, não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que mais vale hoje garantia de vida e saúde e estou falando também da saúde emocional porque quando se manda a criança para a escola com tamanho medo eu não acredito que estejamos trazendo para ela nem condições emocionais melhores nem condições de desenvolvimento físico melhores e ainda menos de aprendizagem porque como aprender sob a coação do medo do adoecimento como como isso é possível para crianças porque nós adultos ainda podemos fazer um esforço estamos falando de crianças segundo o ECA pessoas em situação peculiar de desenvolvimento bom e aí qual é a lógica que imprime para concluir Maria Marta sim, sim qual é a lógica que se imprime para a abertura das escolas são questões econômicas e políticas que se sobrepõem que se sobrepõem a questão pedagógica que é a função da escola econômicas e políticas de curto e médio prazo mas e para as famílias que clamam que voltem as crianças às escolas parte delas também tem uma questão econômica elas tem que trabalhar e aí há outros artifícios econômicos e políticos em torno disso que não é mandar as crianças para a escola mas as famílias hoje estão muito assustadas porque elas estão com medo do que os seus filhos percam na corrida da competição da sociedade e olha gente a gente está vivendo um momento trágico em que poderíamos estar revendo tudo isso mas já vimos que aprendemos muito pouco com a pandemia estamos mais competitivos e talvez muitos de nós mais endurecidos sempre que há perda de direitos há um maior endurecimento inclusive das relações e aí o que a gente vem dizer que hoje queria conversar é que quando se fala do protocolo eles são bonitos eu ajudei a organizar os princípios dos protocolos da minha cidade no conselho municipal mas eles são ineficazes desculpa eles são ineficazes porque as crianças elas vão aprender os protocolos os educadores vão ensinar os protocolos elas só não vão aprender automaticamente então elas não vão aprender não estão aprendendo na medida da necessidade da urgência você não entrega uma criança segunda-feira na escola e ela segue os protocolos deputado Flávio falou sobre o ensino médio que o distanciamento não era adequado ele não será adequado ele não está sendo adequado e onde ele está sendo adequado o preço a ser pago é a da contenção tão drástica das crianças que eu duvido que isso valha a saúde e a aprendizagem delas e me coloco à disposição para o diálogo sobre isso mas do lugar que falo que é o lugar do fazer pedagógico que tem a criança na centralidade e como prioridade obrigada Flávio pela oportunidade obrigado professora Maria Marta doutora Alberto Chebabo está aqui conosco não não está não então gostaria de passar a palavra agora para o representante do conselho estadual de educação é o senhor eu Marcelo Marcelo Mocarzel obrigado pela presença Marcelo na sequência vou passar a palavra para o deputado Noel de Carvalho obrigado deputado Flávio é um prazer estar aqui é um prazer cumprimento a todos todos os segmentos que estão aqui representados o conselho estadual de educação vem atuando desde o início da pandemia no sentido de disponibilizar ferramentas ao sistema de ensino do estado para que a educação possa acontecer da forma que tem que ser apesar das limitações então atualmente eu estou como presidente da câmara de educação básica e o conselho estadual de educação conseguiu publicar ao longo desse tempo por meio das reuniões virtuais uma série de normativas que dão apoio ao funcionamento remoto por exemplo das escolas e mesmo orienta em caso de retorno de atividades não presenciais do ponto de vista educacional isso é muito importante lembrar que a nossa limitação se dá no âmbito da legislação educacional no sentido de que nós não temos especialistas em saúde nem a pretensão de invadir essa outra seara então a gente sempre faz o apontamento para os protocolos e para as determinações dos comitês científicos conselhos científicos enfim de quem da vigilância sanitária secretaria de saúde etc então só para só para trazer aqui para o debate né nós tivemos algumas algumas normativas expedidas pelo conselho estadual de educação que podem inclusive ajudar no debate podem inclusive fundamentar algumas algumas questões né nós prorrogamos todos os atos autorizativos das escolas então no setor privado muitas escolas precisam se recredenciar precisam continuar legalmente habilitadas para funcionar então nós estendemos esses prazos até porque hoje as renovações de autorização credenciamento em algumas tipos de escolas específicas como escolas técnicas demandam visitas presenciais de comissões verificadoras então nós estendemos esses prazos né também autorizamos a emissão de documentos de conclusão de ensino médio ensino técnico sem a publicação em diário oficial ou seja que também demanda visita da inspeção escolar então foi uma medida também no sentido da gente evitar a necessidade de presença física dentro da escola e poder garantir o direito de quem concluiu seus estudos de quem precisa ingressar no ensino superior de quem precisa ingressar no mundo do trabalho enfim foram algumas das medidas como a extensão do ano letivo de 2021 dessas medidas que foram pensadas ainda em 2020 então a gente também publicou talvez a nossa deliberação mais importante a que substitui a antiga deliberação 316 que é a norma de abertura e fechamento das escolas então a gente também simplificou sobre a maneira o processo tanto de abertura como de encerramento inclusive infelizmente pensando na situação de algumas escolas que venham a fechar e precisam entregar seus acervos algumas escolas privadas no caso e mesmo as escolas públicas porque essa norma ela ela pega todo o sistema estadual de ensino então nós temos aí um arcabouço legal construído durante a pandemia que visa facilitar tanto o trabalho da Seduc como a ação dos dirigentes dos representantes legais das instituições privadas e a gente em várias medidas por exemplo na na deliberação 384 né é uma deliberação que eu considero importante de ser visitada a gente aponta para a competência da do governo estadual né nos protocolos em relação ao sistema estadual de ensino né isso está lá colocado e essa competência obviamente né pode ser compartilhada a gente tem clareza disso isso foi uma discussão muito grande dentro do conselho estadual porque até que ponto a a regulação do sistema esbarra na regulação do ato autorizativo em si do alvará enfim que são competências municipais então mesmo na regulação estadual o município também tem nós temos documentos necessários ao município para serem apresentados pela escola né então é importante isso foi uma discussão muito muito acalorada dentro do conselho estadual de educação e nesse momento aqui eu não estou representando posição A ou B estou apenas narrando né o debate mas até que ponto a legislação educação dá conta né de abertura ou fechamento na medida em que a gente tem a saúde se sobrepondo nesse sentido então isso é um ponto importante que não ficou evidente né não ficou pacificado dentro do conselho estadual de educação na medida que o próprio o próprio alvará de funcionamento depende da municipalidade então é algo que a gente precisa entender de forma mais ampla mais complexa porque na sem pandemia né o que eu estou querendo dizer talvez eu não tenha sido claro sem pandemia o ato autorizativo das escolas do sistema estadual de educação já depende da autorização da municipalidade então fica o questionamento né se a municipalidade tem parte ou não nesse momento de pandemia e a gente aponta isso para para o poder executivo né para os órgãos próprios do poder executivo apontarem como parece que já vem sendo feito então essas foram algumas das ações né do conselho estadual de educação visando simplificar né as normativas visando facilitar né de alguma forma a ação dos agentes públicos e garantir o mínimo de acompanhamento de qualidade na medida em que a gente possa também preservar as escolas privadas né o funcionamento delas os empregos né porque muitas escolas privadas possuem uma função social muito importante principalmente nas localidades mais pobres nas localidades mais distantes às vezes sendo uma das estratégias mais possíveis de oferta e garantia do direito à educação então nesse sentido o conselho estadual atuou para garantir do ponto de vista das suas normativas das suas deliberações instrumentos para que as escolas possam funcionar né mesmo que remotamente e que suas autorizações seus atos autorizativos não caduquem e a gente possa ter uma certa né com muitas aspas uma certa normalidade na oferta quando essa oferta se dá muito obrigado deputado obrigado Marcelo chamo para fazer uso da palavra ao deputado Noel de Carvalho a quem eu desejo muita saúde vem se recuperando aí do quadro da covid obrigado pela presença deputado na sequência vou chamar para fazer uso da palavra doutora Paola gradinho deputado tem que abrir o microfone tá fechado o microfone ainda tá fechado opa parece que o deputado por engano se desconectou bom vou passar a palavra então para a doutora Paola gradinho da defensoria pública do estado do Rio de Janeiro da CDDICA muito obrigado pela presença doutora Paola e a gente chama também a defensoria pública a participar dessa busca de um entendimento para que a gente encontre com base nos estudos técnicos nas pesquisas nas resoluções das instituições científicas da própria Secretaria Estadual de Saúde é um patamar de segurança em todos os aspectos sanitária jurídica política para pensar o funcionamento das escolas entendendo inclusive que no caso do setor privado com essa nova resolução da Secretaria de Estado de Educação houve aí uma descongruência mas doutora se a senhora não se incomodar o deputado Noel de Carvalho voltou deputado Noel isso e agora o som está aparecendo está ótimo então com a palavra deputado Noel de Carvalho na sequência doutora Paola tá doutora obrigado deputado Flávio eu queria dizer o seguinte que eu não conhecia e quero dizer que a cada dia que eu convivo com o senhor mesmo a distância o senhor me surpreende com essas atitudes extremamente competentes extremamente úteis para melhorar a vida da sociedade de um modo geral sabe eu estou muito bem impressionado essa reunião que o senhor fez por exemplo agora eu quero dizer que cada participante cada convidado deu uma aula particular especialíssima e detalhadíssima que pouquíssimos seres humanos tem acesso a essas informações tão importantes não é e como a gente sabe antigamente venciam os mais fortes com a evolução dos tempos passaram a vencer os mais inteligentes mas agora vencem os mais importantes então assistir essas aulas que nós assistimos de cada um desses convidados que deram informações especialíssimas a gente tem que agradecer muito a eles todos e principalmente ao senhor que organizou esse acontecimento agora eu queria sugerir presidente da nossa comissão de educação que isso é uma coisa tão importante que seria um desperdício se ela ficasse apenas entre nós eu acho que o senhor conseguisse juntar tudo que foi dito aqui nessa reunião e passar cópias para o governador para o secretário estadual de educação para todos os prefeitos para os secretários estaduais de educação de cada município para a federação das indústrias para todo mundo para que eles tivessem essa aula porque essas informações é que vão conduzir todos eles a lutarem por esse objetivo que é fundamental agora não adianta uma criança ir para a escola se está tendo um tiroteio entre a polícia e bandidos em frente à escola e diz não, mas eu tenho que ir à escola eu vou passar pelo tiroteio se eu morrer eu morri mas se eu não morrer eu vou aprender e tal não é isso sabe tem que primeiro salvar a vida e além do mais todos os dirigentes principalmente públicos eles têm instrumentos e recursos para fazerem com que esse sistema de internet de informação chegue a todos seria um esforço absolutamente fundamental nesse momento que nós estamos vivendo e com certeza também no momento do futuro que todos tivessem por exemplo a presença física na escola eu considero fundamental porque o que os olhos não veem o coração não sente e a convivência a interação isso tudo ajuda a construir uma sociedade melhor mas também por outro lado mesmo no momento em que for permitido essa interação essa presença física no contraturno esses alunos teriam que ter acesso a uma internet absolutamente generalizada vamos dizer mesmo nas comunidades mais pobres etc eu acho que o poder público de um modo geral federal municipal estadual etc deviam se esforçar muito para colocar à disposição principalmente da educação todo esse sistema e inclusive distribuir para os alunos e para professores os instrumentos os notebooks os celulares para quem não tivesse condição de comprar o seu próprio mas eu estou muito bem impressionado com tudo que eu ouvi aqui me surpreenderam a única que não me surpreende é a Marta Rocha que eu conheço há décadas e sei que ela é um dos maiores exemplos de dignidade de bom caratismo de competência é um modelo de servidora pública então ela não me surpreendeu eu assino na íntegra todo o discurso da Marta Rocha de todos aqui que participaram eu fiquei muito bem impressionado parabéns presidente e faça mais isso porque isso vai ajudar a construir um país melhor especialmente um estado melhor obrigada amigo você é muito generoso viu beijos não sou não eu sou apenas honesto no que eu estou dizendo obrigado deputado Daniel de Carvalho é uma honra conviver com vossa excelência aqui nessa comissão engrandecendo o parlamento fluminense do estado do Rio de Janeiro muito obrigado pela sua presença e pelas palavras tão generosas passo a palavra agora para a doutora Paola Gradim mais uma vez agradecendo sua presença e fazendo esse chamado ao entendimento entre as diferentes instituições do estado diferentes órgãos para que a gente possa tentar traçar essa linha que infelizmente nem o governo federal ou mesmo o governo estadual estão de forma assertiva nos ajudando a traçar primeiramente quero cumprimentar todos todos os parlamentares aqui presentes quero cumprimentar também as autoridades de saúde os representantes da sociedade civil gostaria de ratificar a fala da doutora Renata Carbonell em termos jurídicos ela foi brilhante inclusive a defensoria pública ela tem uma ação já juntamente com o Ministério Público movida no ano passado quando para suspender os efeitos de um primeiro decreto que autorizava o retorno das escolas municipais aqui no Rio de Janeiro naquela época era bastante diferente porque os dados científicos as autoridades científicas elas apontavam que as escolas deveriam voltar somente num risco baixo no faseamento na bandeira verde então isso motivou a nossa ação e com o passar do tempo nós fomos percebendo os estudos foram mostrando os impactos da ausência da ausência da aula presencial não só nas questões pedagógicas mas impactos emocionais psicológicos impactos físicos crianças a questão da alimentação também porque muito embora tenha havido esforços tanto do município quanto do estado para que a alimentação feita na escola seja feita em casa seja com transferência de renda seja com alimentos em natura esses esforços são insuficientes e a defensoria ela reconhece isso a defensoria reconhece esses prejuízos causados pela ausência das aulas presenciais a defensoria reconhece também que o direito à educação ele é um direito fundamental tal como o direito à saúde como bem colocado pela doutora Renata Carbonel porém justamente em razão disso me desculpe justamente em razão de ser um direito fundamental justamente em razão de a gente considerar todos esses prejuízos que as decisões sobre retomada presencial ou não elas precisam ser baseadas em critérios técnicos e infelizmente os últimos decretos do estado levantam dúvidas sobre se são realmente os critérios técnicos que estão norteando essa autorização das aulas presenciais ou se tem algum outro tipo de pressão aí fazendo com que principalmente em relação à rede particular de ensino desculpa às escolas particulares para que seja autorizado esse retorno eu estou me referindo ao decreto antigo aí hoje saiu essa resolução em que passa as escolas particulares elas passam a se subordinar as normativas municipais justamente em razão desses atos a defensoria pública tem prestado bastante atenção e certamente vamos continuar ou trazendo esse novo fato para a ação já existente ou talvez ajuizar novas medidas judiciais essa questão a defensoria sempre se baseia em critérios técnicos nós estamos sempre em contato com a Fiocruz sempre lendo tudo que sai mas nós temos também muita preocupação com esse retorno se não está sendo precipitado nós fizemos um junto com a ouvidoria com o doutor Guilherme Pimentel abrimos um canal de comunicação para que os pais possam denunciar eventuais descumprimentos dos protocolos sanitários que foram estabelecidos tanto em nível estadual quanto em nível municipal e se esses protocolos estarem sendo cumpridos pelas escolas nós recebemos 339 denúncias só de escolas particulares os pais dizendo que os protocolos não estão sendo cumpridos com base dessas informações nós então colhemos as informações e repassamos para as secretarias para a secretaria estadual e para as secretarias municipais de saúde e elas têm respondido feito fiscalização nos locais tentado adequar mas de fato é muito complexo o cumprimento desses protocolos principalmente porque nós estamos tratando de crianças de adolescentes como muito bem colocou a senhora Marta Maia é bastante complexo esse cumprimento e fiscalização então num momento de risco absolutamente alto temos que repensar essa não tenho capacidade técnica para isso mas hoje aqui a secretaria de vigilância sanitária informou que o retorno das escolas vai poder ser feito na fase vermelha ainda não pude ver a orientação ao que me parece a orientação da Fiocruz não seria nesse sentido assim como não era a antiga norma técnica de que o retorno para as aulas presenciais se daria apenas na fase laranja então isso também nos causa bastante preocupação se de fato eu acho que em São Paulo esse retorno é feito na fase vermelha mas acredito que em São Paulo eles tomem outras medidas eles fecham outros estabelecimentos para poderem abrir as escolas na fase vermelha eu não sei como é que funciona aqui no Rio de Janeiro como essa tive essa informação hoje a resolução também tive acesso hoje nós vamos estudar tudo isso né estamos bastante me causou bastante preocupação também essa nova resolução né 5.930 não só entendo tanto quanto o doutor Renata Carbonell que foi uma interpretação equivocada das decisões do STF né de fato isso aumenta a descoordenação que deveria existir a coordenação que deveria existir entre as diferentes esferas né tanto principalmente entre estado e município isso me preocupa também porque muito embora alguns municípios como Maricá Niterói tenham tratado com bastante rigor as medidas de enfrentamento à pandemia outros municípios não tem tido esse rigor alguns municípios não tem nem comitê científico para poder orientar as escolas isso causa bastante preocupação então também não entendo que foi a medida mais adequada para passar as escolas da rede particular para normativa dos municípios em alguns municípios isso pode funcionar mas em outros certamente isso não vai funcionar além do fato de que termos escolas particulares abertas escolas públicas fechadas isso aumenta ainda mais a questão do distanciamento entre esses alunos o que não deveria ser tolerado de fato principalmente porque a rede pública tem uma dificuldade muito maior no ensino remoto então isso causa uma discriminação aumenta esse abismo que já existe e é mais uma fonte de preocupação também para a defensoria enfim para todos nós agora com relação às questões jurídicas certamente nós estamos analisando vamos analisar e estudar bastante essas novas normativas que tomamos conhecimento hoje pela manhã e vamos dar o seguimento certamente doutor Flávio Serafini às medidas mais adequadas e sempre nos guiando pelos critérios técnicos e repito aqui os critérios técnicos que deveriam estar norteando essas decisões mas infelizmente nos tem causado bastante dúvida se são realmente esses critérios que estão prevalecendo eu obrigada pela fala eu mais uma vez ratifico a fala da doutora Renata acho que não tem necessidade de fazer a explicação que ela fez de forma brilhante e didática e a defensoria está sempre à disposição aqui para uma conversa e para articular o que for possível Obrigado doutora Paola passo a palavra agora para a professora Bruna Morissani agradeço muito a sua presença também uma especialista em educação e convidamos para refletir com a gente sobre esses impactos da pandemia na educação bom dia muito obrigado pela presença boa tarde nós já estamos na parte da tarde do dia verdade boa tarde boa tarde mais presente a instituição a qual eu pertenço a faculdade de formação de professores da UERJ a UERJ em São Gonçalo vou ser breve porque eu acho que várias considerações que já foram feitas aqui em relação à abertura da escola nesse momento nesse contexto de pandemia considerando os diferentes índices que a gente tem critérios técnicos etc e o que está em jogo nisso tendo a abertura de escolas particulares e a não abertura de escolas públicas que tantos já falaram sobre isso mas eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui e dizer que percebo que a gente vive um momento com essa questão da escola abrir ou estar fechada em virtude da pandemia o momento da gente pensar radicalmente o papel da escola na sociedade vejo que em muitos sentidos em muitos momentos inclusive em muitos discursos que defendem a abertura das escolas a gente tem uma preocupação com o conteúdo e a gente vai vendo que a importância da escola na vida de crianças e adolescentes está muito além do conteúdo penso que há um lugar a Marta trouxe o Valon que é um teórico importante para a gente penso que o lugar das relações que as crianças podem viver entre os seus pares e que a escola é um lugar privilegiado para isso deixa consequências e nós vamos conhecê-las a médio e longo prazo embora já tenhamos algumas delas por que eu estou trazendo isso particularmente eu tenho me dedicado a pesquisa voltada para as crianças bem pequenas e vejo na minha experiência cotidiana uma mudança por exemplo na postura de pediatras que até antes da pandemia muitos indicavam as famílias que não colocassem seus bebês até dois anos de idade em creches pelo risco de adoecimento com viroses etc e nesse contexto pandêmico o que eu tenho acompanhado inclusive por estar também acompanhando escolas famílias que estão com as crianças voltando de alguma forma ao presencial a gente já começa a ver a indicação dos pediatras para que as famílias busquem espaços coletivos para as crianças em virtude de um adoecimento emocional então não vou entrar aqui mesmo com tudo que já foi dito o que é nesse momento com os índices que a gente tem de pandemia e a escola estar aberta mas penso que a gente pode ficar atento a essas questões que a pandemia trouxe para a gente pensar o lugar da escola na vida das crianças e dos adolescentes penso que essa relação no diálogo entre profissionais da educação e profissionais da saúde precisa ser intensificado porque me perdoem se eu tiver equivocada de alguma forma mas é muito comum que tantos profissionais sejam ouvidos sobre a educação e poucas vezes os professores são ouvidos geralmente então hoje por que eu trago essa questão da identificação dos pediatras porque tenho acompanhado isso nos últimos anos vejo essa virada nesse momento de pandemia com profissionais de saúde vamos dizer assim reconhecendo o papel dos espaços coletivos para as crianças e os adolescentes em virtude da importância da convivência com os seus pares então a gente sabe que uma criança com um adolescente que tem a sua casa como um lugar que resguarda a sua saúde física e emocional é fundamental mas como seres sociais que somos precisamos dos pares pares então crianças precisam conviver com crianças adolescentes precisam conviver com adolescentes mas a gente está num momento em que o risco de morte ele é evidente então como a gente resguardar isso de alguma forma e aí me permitam só mais uma consideração até por estar acompanhando crianças que têm voltado a estar na escola presencialmente aí depende da escola dos protocolos que foram montados e se vão todos os dias se vão alguns dias não vão outros se vão uma semana ou não vão ou não vai em outra e aí as escolas particulares estão com modos de funcionar nesse sentido diferentes de acordo com as suas realidades as crianças nos surpreendem as crianças nos surpreendem porque elas têm uma capacidade de aprender a lidar com novos contextos e novas situações então eu acho que a gente tem muitos aspectos a considerar penso que eu não posso falar das questões mais técnicas e enfim embora a gente esteja lendo esteja informado em relação a essas questões mas queria trazer esse ponto e a importância do diálogo entre profissionais das diferentes áreas a gente aqui está vendo educação saúde no caso historicamente especialmente das creches o diálogo com a assistência social ele é importante porque aí a gente tem junto uma discussão de que então agora a gente olha para a escola como aquela que pode salvar as crianças de todas as mazelas que muitas delas enfrentam e que estão em outras esferas que não a esfera educacional né e como que a gente pode não fazer disso uma justificativa prioritária de abertura das escolas e aí por fim mesmo queria trazer uma questão que tenho escutado né nos discursos e aqui mesmo foi dito que as escolas estão abertas aquelas que estão abertas né em sistema híbrido e que as famílias podem escolher se mandam as crianças para as escolas ou não mas os profissionais não podem escolher se vão trabalhar ou não porque se eles escolherem não trabalhar ainda mais na esfera privada a gente sabe o que acontece né então acho que esse cuidado a gente também tem que ter né para além de tudo que está fora da escola porque aqui também já foi dito isso se é que a gente pudesse garantir os protocolos dentro das escolas ir até as escolas implica circulação e tantas outras questões então assim queria chamar atenção para isso também né esse olhar em relação aos profissionais da educação que a partir do momento que se decide que as escolas estejam abertas em tese eles estão obrigados a né porque se não forem especialmente nas escolas privadas a gente sabe se os empregos estão em risco então são muitos fatores né são muitos variáveis para a gente pensar na questão da abertura das escolas é embora particularmente esteja acompanhando e acho que vai ser fundamental talvez espero que seja né fundamental que tudo isso que a gente está vivendo possa fazer uma virada na compreensão da sociedade qual é o lugar da escola né e que nós profissionais da educação possamos ser mais escutados nas diferentes esferas e ambientes em que a educação esteja em jogo e que a vida e sociedade esteja em jogo já que a escola faz parte dela né então agradeço a oportunidade de muito brevemente trazer essas considerações aqui me mantenho à disposição para o que puder colaborar tanto com a comissão de educação ou qualquer outra esfera que precise para a gente pensar né nesse no resguardar o direito à vida que no momento mais é urgente a gente pensar na vida no seu sentido mais estrito mas também pensar como que garantir a vida no seu sentido mais pleno e aí por isso pensar qual é o lugar da escola né para as crianças para os adolescentes e para os próprios profissionais que escolheram a escola como seu espaço de trabalho né nós que estamos ausentes dos espaços de trabalho estamos sentindo isso também porque o desejo é estar escolhemos essa profissão para estarmos com outras pessoas né mas estamos num contexto que é para além disso então agradeço a oportunidade e que a gente possa aproveitar esse momento tão difícil para olhar para essas questões que muitas vezes não estavam com luzes tão acesas diante delas boa tarde a todos Obrigado Obrigado professora Bruna muito importante aqui a sua participação junto conosco a gente tenta fazer esse esforço de ouvir também os profissionais da educação né não só aqueles que trazem a representação sindical que são uma representação importante fundamental mas que né olha a partir de uma determinada perspectiva como também profissionais de educação que estão mais dedicados a pensar né o fazer da sala de aula o chão da escola se complementa e para a gente é muito importante nesse sentido dando continuidade aqui as declarações das trabalhadoras e trabalhadores da educação chamo aqui a professora Luciane representando a UPS e na sequência Robson Terra Luciane boa tarde obrigado pela presença você fechou sua câmera boa tarde deputado Flávio Serafini eu fechei porque a minha transmissão aqui da internet está muito ruim então acho que vai ficar um pouquinho melhor tá bom peço desculpas bom dia a todos e todas agradeço pelo convite por parte do deputado Flávio Serafini e representando a presidente da UPS sindicato né Terezinha Machado eu gostaria de enfatizar aqui muitas falas que já foram colocadas aqui nessa audiência que embora as aulas presenciais nós sabemos que elas sejam de extrema importância nesse momento é necessário uma atitude muito responsável de manter as unidades escolares fechadas né pra preservação da vida dos profissionais de educação alunos irresponsáveis devido aos dados alarmantes do alto risco de contágio e diante do colapso que o sistema de saúde tem enfrentado né nós sabemos que muitos professores e alunos eles utilizam o transporte coletivo que estão frequentemente acima da capacidade de lotação que corrobora ainda mais para a disseminação do vírus né e ratificando aqui a fala da Bruna no sentido no que diz respeito a opção pelo ensino remoto é muito importante mesmo como nós salientarmos essa questão do professor que não tem essa opção né o aluno os pais eles podem de fato escolher se 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 o os seus filhos né eles vão assistir de forma remota se eles vão estar de forma presencial mas o professor e os demais profissionais né envolvidos no processo educacional eles não têm essa possibilidade eles são obrigados a estar presentes caso contrário né eles correm o risco de perder os empregos né então obviamente que que a educação ela é importantíssima e fundamental sobretudo com a atuação do docente na sala de aula né a própria LDB prevê que a educação é um direito da criança e do adolescente mas a presença mas a preservação da vida nesse momento sim é considerada essencial né sendo assim nós queremos deixar aqui o nosso repúdio em relação ao decreto publicado no diário oficial no último dia 19 pelo governador Cláudio Castro que prevê que as atividades educacionais sejam consideradas essenciais tendo em vista que em situações excepcionais a própria legislação permite mecanismos alternativos para adaptação das estratégias pedagógicas né então diante desse cenário diante do cenário atual que temos vivenciado nós consideramos o retorno presencial que o retorno presencial só deva ocorrer quando houver uma diminuição efetiva da curva de contaminação e após o processo completo de vacinação de todos os profissionais da educação a fim de garantir o direito dos estudantes a educação com segurança sanitária tá eu deixo aqui a nossa participação obrigada obrigado Luciane passo a palavra agora para o Robson Terra representante da Federação dos Trabalhadores e Educação do Estado do Rio de Janeiro obrigado pela presença Robson obrigado Serafim boa tarde a todos e a todas cumprimento Serafim presidente da Comissão de Educação a Marta presidente da Comissão de Saúde os deputados Rubens de Bom Tempo Zaidan e o Noel de Carvalho que já foi secretário do Estado de Educação também então boa tarde a todos e cumprimento o nosso companheiro Welson e em nome do Welson eu cumprimento todos os educadores e professores que estão aqui presentes conosco eu queria Serafim inicialmente dizer de que infelizmente a perda por covid já não é mais apenas uma questão estatística e aí eu em nome de todos os sindicatos que nós representamos a PTERG que é a Federação sobre a dor e estabelecimento de ensino representa o 5º Rio o 5º Macaé o 5º Lagos o 5º Campos o 5º Norte Noroeste Fluminense o 5º Friburgo o 5º Teresópolis o 5º Petrópolis o 5º Baixado o 5º Niterói e o 5º Costa Verde em nome de todos nós eu quero registrar aqui a nossa nota de solidariedade ao nosso amigo Nelson ao nosso companheiro Nelson porque o Nelson perdeu a sua irmã Ana Simões de Paiva por covid professora de escola municipal do Rio de Janeiro que foi contaminada no ambiente escolar e veio à obra então a nossa solidariedade integral ao nosso companheiro Nelson também quero ser afim parabenizar a Lerge a Lerge os 37 particularmente os 37 deputados que aprovaram o PL que trata da questão da escola sem partido contra a lei da Mordaça pensar uma educação que esteja pensar uma educação que esteja sem poder ter debates internos no cotidiano escolar sem poder ter participação de gremio estudantil é matar a educação é uma outra pandemia então quero parabenizar essa casa e esses parlamentares 37 que votaram em particular aí o Carlos Mink e o André Siliano que apositores do STF porque sem dúvida é algo fundamental para a superação de qualquer problema inclusive os problemas pandêmicos a possibilidade de amplo debate de diferentes correntes e forças e posicionamentos no interior da escola Serafim companheiros nós temos alguns problemas sérios nas escolas privadas que é o tema que nós trazemos aqui nós temos no interior do estado em diversos pontos denúncias que nos chegam de escolas que estão funcionando de forma escondida nós temos denúncias de várias creches e escolas de educação infantil que mudam a sua a sua que mudam o seu objeto legal no CNPJ de escola de creche de escola de educação infantil para centros de recriação e outros para fugir das normas de funcionamento de escolas nesse período e manter o seu funcionamento isso é extremamente preocupante porque submete não só aos professores a profunda sede moral mas para além disso a questão pandêmica em si que as escolas não estão podendo funcionar porque elas oferecem como já foi dito aqui diferentes interlocutores condições de disseminação do covid disseminação do vírus além disso para além das escolas formais que o Mansur mencionou aqui que o SNEP representa tem centenas de escolas de cursos livres e de qualificação profissional que não estão nesse arcabouço legal de controle do estado e que continuam aglomerando juntando pessoas então é algo muito complexo e muito sério e esses professores e instrutores estão submetidos a essas condições e esses alunos também seja de creche de educação infantil seja de qualificação profissional submetidos a situação de grande proximidade de contaminação então nós alertamos a todos todas as autoridades para esses casos que é muito preocupante outro ponto que eu queria salientar da nossa perplexidade com o tratamento desigual na pandemia da escola privada para a escola pública isso está na legislação está até no processo de vacinação é um absurdo imaginar que o professor da rede privada não deva ser vacinado e estar trabalhando presencialmente está trabalhando presencialmente chega a ser é de perplexidade total né ter diferentes normas legais que não regulam a questão da escola privada e agora processo de vacinação não incluindo professores da rede privada isso é de perplexidade total como se a escola privada não fosse um espaço onde aconteça ou possa acontecer contaminação pelo vírus né esse é um tratamento que não tem parâmetro e a gente vê órgãos entidades públicas prefeituras implementando campanha de vacinação com essa discriminação dos professores profissionais da rede privada isso é uma perplexidade total e precisamos fazer todos os esforços para que a gente trate igualmente as redes quero por fim o deputado e companheiros dizer de que nós da CETERG e os sindicatos privados todos reforçam de que nós somos favoráveis às aulas remotas até que tenha vacinação e que tenha a pandemia controlada ter aula remota não é ter menos trabalho eu ouvi deputados dizendo de que os professores não querem trabalhar ora as pessoas estão trabalhando muito mais e mais do que trabalhando mais com custo maior porque não tem escola nenhuma privada ou aliás muito poucas escolas privadas estão oferecendo os meios para o que a pessoa está trabalhando o notebook o plano de dados pagando a conta de luz para o professor que se atende de madrugada na sua preparação então o professor está trabalhando mais com um custo maior e com um cansaço muito maior porque ele está trabalhando muito além do contato direto com o aluno o whatsapp o tempo todo então quero também registrar a nossa felicidade de ouvir deputados federal e outras lideranças com esse argumento de que o professor não quer trabalhar ora o professor não quer morrer o professor quer defender a vida e defender a vida não só a sua mas também das crianças e das famílias que ele atende nós estamos trabalhando muito mais por fim agora por fim mesmo dizer que já foi tratado aqui por outros colegas ou companheiros de que nós sempre entendemos a escola como uma atividade com a educação e a escola como uma atividade essencial mas sobre outros paradigmas sobre o paradigma da importância da educação para a vida e sociedade para a transmissão de conhecimento e até defendemos que coloque na legislação agora de forma objetiva atividade essencial mas com o princípio em cena atividade essencial vamos oferecer os meios para que ela aconteça remotamente vamos oferecer usar então recursos públicos para atender uma atividade essencial e garantir equipamentos para o professor trabalhar remotamente treinamentos para as diferentes plataformas e uso de ferramentas vacinação prioritária para esses profissionais sobre esse paradigma e não sobre aqueles que o Elson já fez menção de usar a atividade essencial para tolir atividades sindicais professores ou reivindicações por melhores condições de trabalho e de vida e dessa forma agradeço a Comissão de Educação e a FETERJ estará junto com o Conselho Sindicato Filhado sempre presente assim que for chamado e a nossa contribuição nesse momento para esse debate deputado Obrigado Robson importante falar que nós da Comissão de Educação assim como a Comissão de Saúde demos parecer contrário ao projeto que tentou estabelecer a educação como serviço essencial aqui no Estado do Rio de Janeiro falando textualmente do impedimento das escolas fecharem durante a pandemia para a gente a educação é um direito fundamental por isso deve ser garantido deve ter prioridade na oferta mas é muito diferente de ser um serviço e um serviço essencial a gente sabe que esse é um tiro que dão nesse momento da pandemia de uma forma muito grave mas que vai ter consequências para a organização dos trabalhadores também para o futuro de forma estruturante então a gente deu parecer contrário de estar trabalhando para que esse projeto não prospere aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a gente quer que a educação seja tratada sim como prioridade como direito fundamental que é e que deva ser garantido para toda a população e é por isso que a gente tem trabalhado nesse sentido nós estamos juntos nesse paradigma com essa luz é exatamente isso nós somos contra a forma como está sendo apresentado e a intenção com que ele está sendo apresentado obrigado tem mais algum convidado que não tenha feito uso da palavra com as janelas fechadas fica difícil reconhecer a presença de todos acredito que não né então acho que a gente pode os deputados presentes queiram fazer rápidas intervenções para a gente retomar para a Secretaria de Estado de Educação e de Saúde eu gostaria de levantar algumas questões de forma bem objetiva ontem no Estado do Rio de Janeiro morreram 252 pessoas se esse número de mortes fosse proporcionalmente no nível federal seriam cerca de 3.100 mortes essa é uma referência importante que aqui no Rio de Janeiro diferente por exemplo do Estado de São Paulo em que tem uma produção de informação e um debate muito voltado para o próprio Estado aqui se a gente ouve a morrer 250 pessoas as pessoas não sabem nem mensurar se é muito ou se é pouco mas proporcionalmente falando 252 pessoas morrendo no Estado do Rio de Janeiro é como se estivessem morrendo 3.100 no Brasil né hoje a média móvel no Brasil já está bem mais baixa morreram 2.070 ontem a média móvel está ao redor de 2.500 e aqui no Rio de Janeiro nós estamos morrendo num patamar muito mais alto se a gente destacar proporcionalmente quantos estão morrendo nas áreas que estão em roxo ou em vermelho esse número vai ser ainda mais alto se essa taxa de mortalidade se mantém no longo prazo só para que as pessoas tenham ideia 3.000 mortes ao longo de um ano nós estaríamos falando de 1.000.000 de mortos para a sala do professor a última sala esquerda Oi Robson fecha aí o som por favor se essa média de cerca de 3.000 mortos se mantivesse durante um ano no Brasil nós estaríamos falando de mais de 1.000.000 de mortos em um ano nós estamos falando de 0.000.000 de 0.000.000 da população brasileira seriam mortos pelo Covid essa é a proporção do que a gente está falando a Covid já é a principal causa de morte da população brasileira das últimas décadas nunca em um ano nenhuma outra causa morte matou tanto quanto a Covid a violência que é algo tão presente no estado do Rio de Janeiro que a gente debate tanto no ano no Brasil historicamente com o maior registro de mortes violentas elas giraram ao redor de 60 65 mil a Covid em um ano matou mais de 330 mil pessoas se a gente recorta março do ano passado a março desse ano são cinco vezes mais mortes do que o ano mais violento da história do nosso país então a gente tem que ter um ponto comum às vezes pergunto assim mas Serafine por que você não fala dos outros setores eu falo dos outros setores por exemplo temos tentado atuar no sentido do transporte público vários outros deputados tem tentado atuar mas aqui é a comissão de educação aqui a gente trata de educação então a gente foca na educação a gente move ações pela educação a gente debate a educação porque quem está aqui está acompanhando de perto o cotidiano da educação e a educação representa 25% da sociedade estadual 4 milhões de estudantes profissionais se a gente pega as redes públicas privadas estaduais municipais e federal são 4 milhões de pessoas isso impacta toda a sociedade então realmente é uma situação absurda a gente ter perdido qualquer referencial a gente chegar na bandeira roxa e as aulas continuarem o caso de Caxias onde o prefeito não parou no feriado e agora a cidade continua em bandeira roxa e não para sabe por que não diminui em Caxias? porque não para porque como a cidade não para não diminui o contágio como não diminui o contágio não diminui o número de mortes então fica num ciclo vicioso onde nunca se vai a uma situação de segurança sanitária para que as atividades possam ser restabelecidas em segurança se mantém as atividades em insegurança em alto nível de contágio e isso alimenta um ciclo vicioso então bem objetivamente a gente já solicitou a Secretaria de Saúde essa nota técnica a gente já se posicionou junto à Secretaria de Educação diversas vezes sobre a necessidade da Secretaria de Educação ter uma atuação proativa na coordenação de todo o sistema estadual de educação ajudando também a definir parâmetros de funcionamento do setor privado e a gente insiste na necessidade de um entendimento para que a gente de fato tenha um planejamento para a educação que seja responsável na compatibilização do direito à educação e do direito à vida sem dúvida nenhuma não é isso que a gente está vivenciando hoje e aí o que a gente vive é um quadro de aprofundamento das desigualdades porque quando a gente tem que ir os profissionais de educação são empurrados a fazer uma greve pela vida o que a gente tem é que uma parcela dos alunos vai ter professor outra não vai uma parcela dos alunos vai ter ensino remoto outra não vai quando a gente vai no caminho que estamos indo o que a gente tem é aumento do número de mortes perda de referenciais na própria educação aprofundamento das desigualdades o que a gente quer é que se estabeleça um entendimento e a gente consiga superar esse cenário com responsabilidade nesse sentido eu queria dialogar mais uma vez também com o Sinep e com o representante do Conselho Estadual de Educação que embora não esteja aqui representando o setor privado mas é também um representante do setor privado no sentido de que é importante que o Sinep e as outras instituições patronais também tenham uma posição de não só fazer cumprir o que determinam as prefeituras e o Estado mas também que no jogo de pressões que se abriu tenham responsabilidade na busca de um entendimento na busca de um entendimento no ano passado com toda dificuldade o setor privado conseguiu estabelecer o funcionamento do ensino remoto muito melhor do que na rede pública que tem mais dificuldades por conta das desigualdades sociais então é importante que haja essa busca por um entendimento então antes de retomar a palavra também pode retomar para o Sinep eu gostaria de fazer firmemente esse apelo de que a gente tem que encontrar com responsabilidade esse caminho de se pensar a preservação da vida e parâmetros para garantias do direito à educação deputada Marta Rocha quer fazer uso da palavra quero sim deputado porque eu vou precisar me ausentar e eu não queria deixar de fazer aqui uma brevíssima consideração primeiro eu erojar a vossa excelência pela realização dessa audiência não só pelo tema mas pelas pessoas que aqui compareceram acho que saímos daqui como disse o deputado Noel de Carvalho com um conteúdo muito mais estruturado que será muito útil para a nossa atuação quero dizer a professora Marta Maia que eu fiquei profundamente tocada com a sua análise acho que nós saímos daqui com a convicção que se no ano passado a pandemia foi decretada em 12 de março pela Organização Mundial da Saúde se no ano passado nós erramos muito e aí eu estou falando nós enquanto Estado nós enquanto população nós enquanto instituições se nós erramos muito lamentavelmente esse cenário não mudou e a análise que o deputado Flávio Serafini faz nos mostra com clareza o tamanho do nosso erro e como disse aqui a professora Luciane o preço o custo disso às nossas crianças e às nossas próximas gerações mas eu quero insistir deputado Flávio Serafini e fiquei muito feliz com a fala do Ministério Público na figura da doutora Renata e da Defensoria Pública na figura da doutora Paola e quero dizer doutora Paola que o Ministério Público na área da saúde com a doutora Márcia Augustosa e com a nossa querida também doutora Taísa são figuras constantes e são nossos aliados na Comissão de Saúde e essa Comissão de Saúde como lembrou aqui o deputado Flávio Serafini quero falar agora para os profissionais da área da educação deu o seu parecer contrário a essa tentativa por parte do Legislativo de tornar um serviço essencial porque temos o mesmo entendimento de um direito de uma prioridade e que era preciso fazer esse enfrentamento agora acho deputado Flávio Serafini que nós temos que sair daqui com o compromisso e a sua fala diz isso a fala da doutora Paola da doutora Renata também me dirigindo agora a nossa queridíssima Dulce dizer que nós temos que sair daqui com o compromisso de que haja não apenas a idealização de um protocolo mas o controle a execução desse protocolo e para isso continuo insistindo que há uma falta de coordenação de planejamento de fiscalização de controle organizado eu quero lembrar aqui a fala do secretário Conte Bittencourt na nossa outra audiência quando ele disse aqui que houve uma interlocução com outras áreas do governo mas que todos fomos surpreendidos com uma decisão e é óbvio que todos fomos surpreendidos com o decreto de 19 de abril do governo e eu fico me perguntando se em algum momento quem o governador ouviu quando decidiu estabelecer os critérios do serviço essencial com certeza não foi a Secretaria de Educação e com certeza também não passou pela área da saúde aliás está sendo uma tônica do atual governo fazer a designação de comitê científico sem ouvir a Secretaria de Saúde sem ouvir as pastas e a gente sabe que tanto na educação quanto na saúde nós temos dois secretários que são dedicados a essa questão portanto em razão das suas trajetórias merecem ser ouvidos então acho que o nosso desafio continua deputado Flávio Serafim de insistir para que esses protocolos não sejam apenas elencados mas sejam efetivamente fiscalizados de lembrar o governo do estado seu papel na coordenação dos 92 municípios e para isso sem dúvida nenhuma nós vamos precisar não só dos profissionais da educação da defensoria do Ministério Público mas também da nossa atuação de exigir quanto membros do Legislativo que essa decisão seja tomada porque senão volta a dizer os profissionais da educação vão ficar jogados a própria sorte e é isso que a gente tem visto quero agradecer a oportunidade de estar nessa audiência me despedir porque eu preciso realmente participar de uma reunião às 13 horas mas deixar aqui o nosso abraço e colocando o nosso mandato à disposição dessa causa e parabéns deputado Flávio Serafini pela brigante audiência pública que vossa excelência organizou para essa manhã obrigada e me desculpe mas eu vou precisar sair um abraço a todas e todos obrigado deputada Mata Rocha antes de passar a palavra à Secretaria de Estado de Saúde e Educação pergunto ao representante do SINEP senhor Mansur se quer fazer uso da palavra sim deputado em relação a sua colocação esclarecer que o SINEP tem mantido contato com todas as secretarias de educação dos municípios e as secretarias de saúde tem orientado as escolas no sentido de cumprimento dos protocolos mas a gente tem tido alguma dificuldade deputado porque tem secretarias de alguns municípios que sequer querem conversar tá então essa questão da disponibilidade o SINEP está sempre disponível para conversar ajudar e participar de tudo que for necessário para que educação transcorra da forma menos complicada possível mas existem municípios como eu disse na minha fala que desde março do ano passado não querem nem ouvir falar nem conversar nem nada eles tomam as medidas e infelizmente o que está acontecendo é que como o Marcelo Mocarzel colocou a nossa vinculação com o município prevalece em relação ao estado então quem determina o funcionamento da escola nos municípios é a prefeitura a gente tenta conversar nos colocamos à disposição informamos as escolas os protocolos o SINEP criou um protocolo através de uma empresa de trabalho e segurança disponibilizou para as escolas e para os municípios mas infelizmente a gente vai até onde é possível o SINEP está sempre disposto a conversar é isso deputado obrigado é passar a palavra agora para a professora Dulce Galindo da Secretaria de Estado de Educação obrigado deputado Flávio bem primeiro é claro que todas as ponderações eu vou encaminhar não só o secretário mas a nossa equipe aqui integral da Secretaria de Educação porque a nossa reflexão não para esse é um momento de excepcionalidade como alguém disse aqui o normal era a escola aberta todo mundo funcionando as crianças estudando e nos deparamos com a pandemia a nossa só que nosso entendimento a nossa coordenação dentro do sistema estatal de educação ele é de regramento de normas educacionais assim como o conselho estadual que também se desdobrou nessa fase mas é basicamente de normas educacionais a gente tem a área da saúde como a detentora da competência para estabelecer todas as normas sanitárias que a gente segue em seguida as orientações nós começamos a fazer resoluções de protocolo desde final de setembro a fim de organizar e preparar como eu falei o ambiente escolar ele é fundamental só que nós vivemos num cenário e por isso é que nós consideramos que os alunos da rede pública especialmente que vivem em locais circulam em locais de maior densidade e se utilizam do transporte público com maior intensidade não poderiam retornar na bandeira vermelha isso foi a preocupação que norteou essa resolução nas resoluções anteriores na verdade os municípios já eram os orientadores porque são eles têm essa capacidade eles têm a vigilância sanitária já descentralizada acho que o pessoal da saúde fala melhor sobre isso então a fiscalização se dá no âmbito municipal isso não quer dizer que nós não tenhamos mantido como a doutora Renata mencionou ainda está mantido o canal de comunicação com o MP então nós recolhemos as denúncias visitamos orientamos temos relatos de visita e de orientação que podemos disponibilizar também feitos pelo corpo funcional nosso da estrutura da secretaria de educação ainda que não seja a vigilância sanitária que essa sim teria a capacidade de de implementar normas de efetivamente punir com o rigor necessário mas enfim não nos furtamos a essa a essa visita a essa vistoria essa orientação em todo o sistema de educação e acho que devemos continuar nesse caminho tá eu queria só por fim agradecer a todos né principalmente a comissão de educação ao presidente Flávio Serafim mais uma oportunidade de estarmos juntos porque eu acho que é esse diálogo que nos faz é da força para viver essa excepcionalidade total onde a gente se descobre onde a gente se reinventa os professores efetivamente se reinventam estão trabalhando não é só muito mais é de uma forma completamente diferenciada e querendo oferecer de verdade educação em tempos muito estranhos para nós tem sido uma experiência assim limpa a secretaria avançou muito na questão da conectividade e na possibilidade de comunicação com os alunos sabendo que existe uma parcela que precisa do presencial de qualquer maneira porque não tem dispositivo aí é a vulnerabilidade desses alunos mas pretendemos avançar cada vez mais porque nós não sabemos o tempo em que esse mundo híbrido irá tomar conta de nós então seguimos aqui sempre ao lado da comissão com que a comissão precisar e com diálogo permanente que eu acho que é o melhor caminho tá e deixo aqui o abraço do deputado do secretário Conte Bittencura Ato Fale que é sempre um parceiro dessa comissão obrigado obrigado Dulce e passo a palavra agora para o deputado Nelde Carvalho quer fazer alguma rápida observação nessa fase final posso passar para a secretaria de Estado de Saúde tem que abrir o microfone deputado é um microfonezinho com um traço fechou a câmera agora abriu o microfone é outro botãozinho não estamos conseguindo te ouvir deputado a excelência fechou a câmera mas não abriu o microfone isso agora abriu a câmera do lado da câmera tem um microfonezinho com um tracinho não estou conseguindo ouvi-lo agora abriu pode falar deputado eu queria apenas fazer um comentário dizendo que tudo isso que nós ouvimos e eu sugeri que você encaminhasse isso para prefeitos para secretários municipais e até para secretários estaduais de outros estados do país porque essa sua reunião foi de uma extrema utilidade eu tenho a impressão que não deve ter acontecido outra parecida e essas informações elas são absolutamente fundamentais para que as decisões sejam corretas em defesa do interesse da comunidade brasileira e dizer o seguinte por exemplo eu fui a uma reunião e um amigo disse poxa não é um grupo meio grande e tal e eu não eu fui e tal entrei eu peguei covid depois contaminei a minha esposa depois contaminei um filho depois contaminei outro filho depois contaminei um neto então repare o risco é muito grande e como todos disseram aí nós temos que defender agora é a vida e existem instrumentos por exemplo nós estamos tendo essa aula maravilhosa aulas especialíssimas via internet online então os alunos também podem ter o que eu acho é que os governos tem que investir pesado na internet nesse tipo de tecnologia de comunicação até porque quando passar a pandemia isso que for implantado agora para salvar as crianças dessa dessa situação vai ser útil depois sem pandemia para que os alunos tenham a aula presencial a presença física na escola etc e depois no contraturno eles em casa eles participem de aulas né e de informações e tenham acesso a informações preciosas que a internet hoje nos permite eu dou parabéns a você Flávio Serafini porque é uma iniciativa maravilhosa eu sugiro até que você repita isso com outros participantes inclusive parabéns eu fiquei muito feliz em ter a honra e o privilégio de ter participado com vocês disso obrigado deputado Noel de Carvalho mais uma vez eu falo da nossa felicidade de tê-lo aqui conosco com saúde após enfrentar essa doença que tem né nos criado tanto transtorno e tanto sofrimento agradeço também aos nossos convidados todos que engrandeceram aqui esse nosso encontro sem dúvida nenhuma realmente foi um encontro de muita qualidade né sobre vários aspectos então muito obrigado e passo a palavra para a Secretaria Estadual de Saúde destacando para a Secretaria que a gente ainda não recebeu os documentos se vocês puderem disponibilizar aqui no próprio chat do as notas técnicas número 10 a nota técnica número 20 né para que todos possam ter acesso já facilitaria muito se não eu solicito que nos encaminhem mais rapidamente possível para os e-mails da Comissão de Educação inclusive eu já passei para o próprio secretário então a palavra agora para a Secretaria Estadual de Saúde Boa tarde né a gente vai ser um pouco mais dinâmico assim em relação a nota técnica a gente vai assim que sair daqui eu vou e-mail enviado aqui acabei do secretário do seu e-mail a gente já separou então a gente não quis sair daqui para não desviar a atenção mas vamos ser enviado daqui a pouco logo estamos logo ensaiando daqui eu acho de modo pragmático também a gente está falando no começo todos os movimentos que fizemos em relação ao apoio a vigilância a gente pode também fazer um documento depois ele enviou todas as informações e também o link desses manuais que nós falamos mas a nota técnica talvez vá junto então esse erradoado a gente tem vamos no começo a ver com a ação com a pandemia com o computador desde o início por isso a necessidade desse crescimento de conhecimento para cada vez mais a melhor maneira de a gente abraçar todas essas essas frentes a gente consegue a gente não consegue ver a educação como separado de toda a sociedade então a gente entende que essa visão é uma visão ampla da sociedade como um todo essa nossa fala a gente no começo já falou da nossa posição em relação ao nosso relatório a gente entende também que a relatória não só nossa mas não a gente não sei o que a gente não sei o que é o que é que a gente não sei o que é a educação seria sempre o último a fechar o primeiro abrir isso é uma tradução simples em relação ao modo como fosse visto as bandeiras elencadas no modo do CONAS a gente pode detalhar mais com a disposição com relação a gente travar cada vez mais mais discussões para agradecer e ouvir também as personalidades que vieram aqui a gente fica à disposição e agradece a gente vai mandar a nova salada aqui nossos documentos para o seu conhecimento de todos quiserem ter um acesso ao mesmo nesse caso uma pergunta da doutora Paola ela perguntou no chat se a nota 4 seria cancelada a nota 4 foi apenas nota técnica 4 para o SIET que é dependendo de informações de vigilância em saúde é uma resposta a uma solicitação feita a nós essa nota 4 que era uma nota particular que era uma informação que siga da educação ela vai tornar uma nota sem efeito que a gente lançou ontem a nota nova que eu já fiquei aqui que é a nota 20 em relação à nota 10 a nota 4 é uma nota a parte particular não do SIET mas do SIET número 4 então a gente vai cancelar essa nota sem efeito que era só uma particularidade que não fazia parte da nota inteira em relação ao bandeiramento do Estado muito obrigada obrigado subsecretária agradeço mais uma vez a todos e destaco é importante que as diferentes instituições cumpram o seu papel para que a gente de fato consiga chegar a esse ponto de entendimento sobre a necessidade de se pensar de forma segura o processo educacional o próprio Ministério Público disse aqui que houve sete ações populares mais sete inclusive municípios em bandeira roxa é o Ministério Público infelizmente entendeu que não caberia o Poder Judiciário também se posicionar a gente entende se há uma omissão do Poder Executivo é fundamental que o Poder Judiciário o Poder Legislativo que as demais instâncias também se movimentem no sentido da garantia dos direitos da população e nesse caso em específico quando estamos enfrentando uma pandemia do direito à vida então assim como cobramos da Comissão de Educação da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde que entendemos que o melhor o fundamental é que essa normativa alcança todo o sistema estadual de ensino a gente também cobra do Ministério Público da Defensoria Pública do Poder Judiciário que é fundamental também que essas instituições atuem no sentido de garantir a compatibilidade da defesa da vida com a defesa do direito à educação então agradeço a presença de todas e todos e vamos continuar com esse debate vamos continuar nas diferentes esferas trabalhando para que os profissionais da educação não sigam sendo expostos ao risco de morte como a gente tem visto por exemplo aqui no município do Rio de Janeiro de uma forma dramática gostaríamos que a educação fosse a primeira a abrir e a última a fechar mas hoje os bares já estão abertos até às 10 da noite o que a gente está fazendo é conviver e banalizar a morte o que a gente se recusa a fazer e por isso vamos continuar trabalhando na contramão disso que está tentando se impor com um entendimento no Brasil que é um entendimento de morte boa tarde a todos e todos muito obrigado pela presença está encerrada a nossa audiência pública obrigado boa tarde a todos a todos e aí a todos a todos a todos Obrigado.